Hello Pixels! Tudo bom com vocês? Gente, vamos continuar, né, depois dessa semana de eventos, dessa semana atípica aí. Duas semanas, na verdade, né? Eu sei, eu sei. Eu tô em débito com vocês. Porque eu tive muito trabalho com cosplay, com o Coldre, e também com os eventos. Fiquei muito cansada, não dormi. Mas estou de volta, a Lara Croft está de volta live. E hoje nós vamos continuar Tomb Raider Anniversary. Nós estamos na Grécia, tá? Então é só pra você se situar aí. Não esquece sua lata de feijão, hein? Vambora! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Let's go! Olha esse wallpaper lindo que eu peguei hoje, gente. Eu me apaixonei por ele. Me apaixonei. Vambora, então. Vocês estão aí com os seus medkits? Deixa eu mostrar pra vocês, além do medkit, gente, eu fiz um chaveirinho de medkit. Olha só que fofura! E eu dei pro pessoal do canal lá no evento, no Anime Friends. Olha que fofura! Que bonitinho! Vambora, então! E aí, Gabi, tudo bom? Tchau! Esse é o mesmo figurino do Anime Friends? Não, esse não é o mesmo figurino. Eu tô com outra camisetinha, dessa regata mesmo. O do evento foi body. Eu fiz com dois bodies. Eu fiz o primeiro evento, o Anime Friends, eu fiz com um bem cavado, que era estilo do quadrinho. E o do segundo dia, que eu fui no Big Festival, foi um bem parecido com esse que tá aqui no nosso wallpaper. Esse aqui é o camisetinho mesmo. Vamos lá. A mochila também é diferente. Essa é outra mochila. Essa eu não fiz, essa mochila. Let's go. Bom, aliás, vocês vão escolher hoje qual sabor de overclock vocês querem ver Paulinha tomando. No caso, a Lara tomando, né? Então, eu vou colocar uma enquete aqui já já. Original Zona da FMV do Tomb Raider 1? Sim, sim, sim. Exatamente. Na verdade, o primeiro body, eu fui com a ideia do quadrinho. Eu gosto muito da Lara do quadrinho, da HQ. Só fazer um negócio aqui. Vamos lá. É, eu vou colocar uma enquete. Vou colocar uma enquete aqui. Pra vocês votarem qual sabor vocês querem. Só que eu preciso fazer pelo navegadores. Então, minha... Minha tchinha morreu, é isso? Ela não quer abrir hoje? Já sei o que significa. Vou dar um... Fechar ela aqui no gerenciador de tarefas. Aí ela volta. Olha ela aí. Finalizar tarefa. Beleza. Tá. Deixa eu gerenciar aqui pra vocês a enquete. Tem que ser pelo navegador. Aí vocês vão escolher hoje o sabor de overclock. Lembrando que, infelizmente, o abacaxi portelã acabou. Opa. Sorry, guys. Aí, prontinho. Certo? Costa Village. Sim. Eu amo figurino do Pacífico Sul também. É o meu segundo favorito depois do clássico. Deixa eu ver aqui. Como que eu faço pra... O cara é enquete? Painel. Ó, a gente tem os sabores. Cadê aqui? Não é palpite. Cadê a enquete aqui? Vixe. Ó. Ó. Então, o sabor de overclock. Verde e tomarelo. Qual vocês vão escolher, então? Resposta aqui. Eu vou colocar pra... Duração de 10 minutos, tá? Chá, patúrio bom? Como é que você tá? Vou colocar alguns sabores aqui, então. Tô com o de pink lemonade. É o de uva, né? Uva. Ah, e tem o milancia também. Melancia. Ou melancia. Tá? Votem aí nos sabores aí que vocês preferem que eu tome hoje. De pink lemonade, uva ou melancia. Eu vou deixar por 10 minutos a enquete, tá? Pra dar bastante tempo pra vocês votarem. Qual sabor de overclock devo tomar hoje? Tá bom? Lembrando que tem cupom lá no site. Playpaula10, hein? Não esquece. Bora lá. Ó, já tá aí? Ativo já? Será? Vocês me avisam se apareceu a enquete, tá? Yes! Mais uma noite. Hoje nós vamos pra Grécia. Apareceu? Ah, então belezinha. Então eu vou fechar aqui a janela. Vou até fechar aqui pra não ficar ocupando. Ó. Na verdade, acho que vou ter que deixar pra aparecer o resultado, né? É. Deixar ela aí embaixo, então. Agora sim a minha Steam vai abrir. Ela estava engasgada ali. Conectando. Ah, não. Muito obrigada. Bora lá. Certo. De nevada. E o meu segundo favorito é do Legend original. FMV da Lara na mansão com a blusa verde de manga comprida. É uma blusa branca, não é? Uma camisa branca. É que ela tem um reflexo meio esverdeado, mas é branquinha. Essa aí qual que é? É bem bonita essa também. Aliás, no Legend eu cheguei a fazer todas, né? Vocês viram só? Eu refiz, né? Na verdade, curiosidade aí, a parte aí. Eu fui a primeira brasileira a fazer todas as roupas. Todas. Do Tomb Raider, tá? Até o novo. Quer dizer, o novo não fiz. Mas até o Underworld. Eu fiz todas as roupas. Tem fotos, mas assim, algumas eu não coloquei no Instagram porque eu não quis mesmo. Mas eu vou refazer algumas, tá? Principalmente do 3. 3 principalmente. Está a filminha. A gente já passou, né? Então vamos pular essa cena aqui. A intro. Olha lá, estamos na Grécia. Belezinha. Já está salvo aqui. Só na Play Game. Então lembrando que eu estou jogando no controle, tá? Ué, por algum motivo meu controle morreu. É isso? Hello? Só um segundo, gente. É, meu controle. É, pelo visto aqui. Pelo visto ele faleceu. É, não sei o que eu gostasse. Será que foi a minha USB? A dezão, eu vou estar hoş영! E aí É, meu parcequinho do seu próprio Skype. Gente, eu acabei de ver que eu fiz uma coisa aqui Eu acho que afundou minha USB, você acredita? Ai, ai E aí, Vini, tudo bom? Não, não pretendo fazer a última trilogia Particularmente não Não pretendo não Quero ser marcada como a Lara Clássica mesmo Se Tomb Raider tem o que? VR seria muito louco É, não, por enquanto não Gente, afundou minha USB, peraí, calma aí Só um minutinho Não, ela afundou Ela afundou pra dentro Pior que eu não tenho nenhuma USB livre, eu acho Deixa eu ver aqui Tudo bom, Fred? Tá, vamos lá Vou tirar meu mouse E aí É, dê-lá-las Ok, acho que agora sim Não, ela não é do Legend, Gab Eu vou ter que abrir depois pra tirar Tô bem também, Fred Obrigada, obrigada, Vini Obrigadão Vocês já votaram aí no sabor de overclock que vocês querem, gente? Votem aí Deixa eu só... Ah, que legal, eu desliguei o mouse Eu vou ter que desligar o teclado Ok, vem Não dá pra ficar sem mouse, né? Tchau Pronto Agora sim Estamos de volta Certo, agora temos mouse e não temos teclado, beleza Sim, a minha USB... Boca Tá bom, bora, vai Bora lá Jogar Nós temos leões ali já escondidos Vocês estão vendo eles ali, ó? Botem aí na... Ih, ó Já saiu a enquete, já? Peraí, deixa eu dar um start, né? Deixa eu só ver a enquete aqui Se já saiu o resultado Vamos ver qual sabor eu vou fazer então Porque eu já tô com o gelo preparado aqui São mais bonitos no Tomb Raider 1? É Controversias Estão mais caprichados aqui, né? Outro estilo Paramba Ai, meu Deus do céu Nós temos um grande problema aqui Vamos lá O que acontece? Eu não consigo ver o resultado Da enquete Bom, eu vejo pelo celular Tá, ok Eu vou tentar ver por aqui É porque eu acabei de desligar o teclado Então meu atalho de Alt Tab Está indisponível Ou eu fico com o mouse Ou eu fico com o teclado Ou o controle Entendeu? Porque não tem USB o suficiente aqui Então vamos ver aqui Qual foi o resultado Ai, cara É impressionante Aliás, pra quem não veio na live de ontem Foi muito boa a live de ontem Live do dia do Rock Foi sensacional Sensacional Deixa eu ver a enquete aqui Onde é que eu vejo pelo celular Cadê a enquete? Ó, vocês que vão decidir o sabor aí Tá, 50% de uva E um voto, né? E um 25% pra cada Aqui, pink, lemonade e melancia Então vocês vão decidir Não saiu ainda, né? Acho que não passou o tempo ainda É isso? Ou já saiu? Ah, o uva foi o ganhador? Opa Enquete encerrada Beleza Vou pegar ele agora Então Acabei de ver aqui Acabou de sair Aí, pronto Fico no celular Tá, deixa eu lá pegar Já preparar A gente já começa, tá bom? Hoje eu vou precisar um pouquinho Porque eu fiquei a noite inteira acordada De novo Vocês que mandam essa live, né? Vocês escolheram A gente vai fazer aqui O sabor de uva Lembrando lá do desconto, hein? Gente, não percam Gente, é um produto muito bom, viu? Se não fosse bom, eu não indicava, tá? Então, acreditem na Paulinha aqui Que a Paulinha sabe das coisas Eu não fiz parceria com aquela outra marca lá Aquela Aquela do X Isso, essa mesmo Então Aquela lá eu não fiz Porque aquilo é energético puro E aquilo sim faz mal, tá? Isso aqui realmente não tem açúcar Apesar da sucralose Mas é um produto excelente Se você é vegan Ou, enfim, vegetariano Ou vegano Pode consumir tranquilamente Não tem origem animal, ok? A vitamina B12 É vitamina B12 de verdade Belezinha? Não tem firula aqui Vamos misturar essa bagaça, então Vamos lá Já ensinei pra vocês Não Isso aqui é infinitamente mais saudável Que o Monster Monster da pedra no rim Aquela outra marca com X também É que Monster não é necessariamente gamer, né? Mas, gente Na verdade, esses energéticos Essas coisas Tem que tomar muito cuidado, tá? Porque realmente faz mal Vamos lá, então Deixa eu pôr aqui pra vocês Eu vou colocar Geralmente eu coloco Dois escopezinhos Desse aqui, tá? Sem falar que ele é pré-treino também, viu? Aproveitando o Vini aí Que vai na academia e tudo mais Eu também, né? Aproveitando o Vini Ele serve também Como pré-treino, tá? Ele é excelente Ele tem biotina Que é excelente pros músculos Então, ó Vamos colocar dois copinhos Desse aqui Nesse copão Que eu fiz aqui, tá? Eu aprendi que eu colocava A quantidade errada Eu colocava menos E mesmo assim É de efeito, hein? Então, vamos lá Uma, duas Coloquei um pouquinho menos Vai um pouquinho mais agora Pronto Exatamente Principalmente Porque é pitinhas Maravilhoso Não é mesmo? Ó Agora Fechou aqui Eu coloco com bastante gelo, tá? Eu gosto muito de gelo Então Essa pode Não, não é whey Porque ele não tem proteína do leite, né? Ele tem outras vitaminas Na verdade, ele tem Vitaminas do complexo B, tá? Ele não tem whey Pra quem quer entender a diferença Ele não é um energético, tá? Ele é um nootrópico Procura no Google aí É pra dar energia e foco Olha lá Ele fica bem roxinho Olha que bonita a cor Fica uma cor mais bonita ao vivo, viu? É que eu tô com essa luz amarela hoje Porque a gente tá na graça Pronto Feito Mas ele fecha bem Essa Piqueira, viu? Ah, você é alérgico, né, Vini? Putz, você tinha comentado Verdade Caramba Pô, que pena, Vini Mas será que você não é alérgico à sintética, no caso? Ou em algum específico? Porque Você é alérgico à vitamina Ai, ai, leãozinha Leãozinha Leãozinha, vai, oi Vem aqui Morreu Deu seu marido Ah, são dois leões Num era um leão e uma leoa, né? Num eu lembro que era um de cada Olha quem tá aí Tava demorando pra aparecer, né? Num remakes, sim Com certeza Manchinhas e coçar? Sei Interessante isso Mas só quando você consome sintético Porque em teoria A vitamina B Ela tá Eu acho que o O Frade tá aí? O Frade pode afirmar Mas é O complexo B tá presente Em vários alimentos, né? Em teoria Você não poderia consumir Nenhum tipo de De alimento também Que tenha isso? Isso, será que é? Belezinha A gente já Falou com o arrombado ali Subindo uma dessas pilastras Pra abrir as portas Vamos subir por ali Nada aqui, nada ali Nenhuma lata de feijão Tá fora a lata de feijão Ó lá Pronto Agora sim Eu fico nervosa Quando as coisas dão errado O negócio da USB Tem entrada pra dentro Que é que ódio Eu sou muito perfeccionista Vocês já perceberam, né? Então Pode ser sintético então? É Eu acredito que sim, Vini Porque Às vezes Essas coisas sintéticas Elas usam as químicas, né? Então De repente Pode ser isso Acredito eu, né? Acho pouco provável Ser Da vitamina em si Porque ela tá presente Nos alimentos Larson morre queimado E vai cair Por esse piscicinho Também eles poderiam Será que dá? Não Não é esse ponto Opa Lembrar aqui Peraí Tem o grapple? Não, também Não? Não tem grapple? Ah, não Tem sim Tem ali Mas eu acho que Não dá pra pegar ele agora, né? Ele nem aparece disponível Eu acho Não Ou se for daqui Engraçado Ali É Eu acho que era pra pendurar ali Mas não nessa posição Mas ok Então vamos lá Sobe, Lara Por que que não dá pra subir? Por que que não dá pra subir? Tô errando a pilastra? Não é essa? Não é essa? Outro lado Combinaria com você de anime? Eu não conheço anime, Vini Não manjo nada de anime Tá aqui, ó Combinaria contigo? Olha Eu digo assim Cosplay Você quer fazer cosplay? Goste de personagem, tá? Não faça por fazer Porque É estranho, sei lá Eu, pelo menos Todas as que eu fiz E na verdade Eu era muito fiel à Lara Eu me sentia até mal De fazer outro cosplay Não mal Mas assim Eu sempre fiz da Lara E aí eu comecei a fazer Mulher-gato Outras também Que eu gosto muito Personagens Mas sempre com Assim Total amor por ela Sabe? Se eu pegar um personagem X Pra fazer Por exemplo Ah, se eu pegasse Uma personagem do LOL Que é a mais famosa Né? Eu fui no AF E tinha muito Muito cosplay de LOL Eu tenho uma skin Lá da Katarina Que ela tá de pirata Que ela tem o cabelo Igualzinho meu Bem compridão Assim, escuro Faria? Assim Combinaria Mas sinceramente Eu não tenho um apego Com a personagem Então eu nem me sentiria Ok de fazer Apesar da personalidade dela Que eu conheço do jogo Assim, ser bem bacana Ela também é corajosa Como a Lara, sabe? Mas eu não sei Eu acho que não tem a ver Impressão minha, tá? Tem gente que não liga Outra coisa que eu tenho Um problema de fazer Que as pessoas perguntam É eu não uso peruca No cosplay, tá? Todos os meus cosplays São com o cabelo meu mesmo Mas é uma frescura minha Isso, tá? Cada um, cada um Nos outros eu acho legal Mas em mim eu acho muito estranho De peruca Por isso eu tenho essa questão com Ah, você tá pensando pro Halloween? É, pro Halloween é interessante Mas você gosta de Naruto ou Sasuke? É isso? Cuidado a gente no Tomb Raider 4 Então, vê direitinho Um personagem que você se identifica Você gosta de anime? Quais você gosta? Lê sobre o personagem Vê se você... Porque assim, pra mim Cosplay não é só a vestimenta É você se sentir dentro do personagem Ou, enfim Sentir que o personagem pertence a você ali Eu sinto muito isso com a Lara Tanto que na minha volta Eu quase desmaiei lá Eu não contei pra vocês Mas eu vou contar então Quase desmaiei lá no evento De nervoso Porque depois de muito tempo Eu voltando assim E muitas coisas na minha cabeça Muitas coisas boas Outras ruins Passando na minha mente E eu Eu tive meio que um Um negócio Quase caí no banheiro Tava passando mal mesmo Tremei a minha inteira É... Não sei por que exatamente Não sei se eu já tinha feito a Lara antes Mas Algumas inseguranças aí também Questões Mas enfim Passou Não era esse caminho Ah tá Eu tenho que cair ali ó Nossa Eu fiz mó rolê pra Vou ter que fazer de novo Ok Cosplay do Vader Eu que me identifico O Darth Vader Tudo o peso emocional dele Eu acho foda também É, tem personagens de série De filme né Que dá pra fazer também né Tem tanto personagem legal Eu vi o pessoal fazendo de Ed Lá do Do Stranger Things né Eles tavam fazendo do Bastante do Ed Da série Várias pessoas com a camiseta Também do Do Hellfire também E daí não é nem cosplay né Porque a pessoa gostou da série mesmo Acho sensacional Eu super usaria também Preciso inclusive providenciá-la Aqui ó Agora ele vai permitir usar a Grapple Porque aquela hora Ele não Não entendia que tava ali Entendeu A câmera Tá Ok Aqui a gente tem um esquema Eu sei que tem uma ordem específica Tá Como vocês podem ver A cabeça da Medusa ali Tá Lord Vader Mesmas perdas que ele Eita Fred Que horror Ah sim Você tem que se identificar Com a história né Com a Claro que a gente não é igual Personagem Óbvio né gente Eu não sou arqueóloga Tampouco sei lá Escalo parede Na verdade eu escalava Quando era criança Eu adorava Por causa da Lara Mas Sei lá Você tem que ter uma identificação Sabe Eu sei que tem muita gente Que faz cosplay por fazer E por que Que é Sei lá Se eu tivesse feito Da Viper Ou da Da Catarina Do LOL Nossa Eu teria feito muito sucesso Mas eu fiz da Lara E não fiz sucesso nenhum Por que? E tudo bem Porque não é sucesso Que eu quero Sabe Eu desfilei lá Só pra Pra divulgar o canal Viu gente Vai dar pra Acho que Por que não tá Vermelhinha A mira Tá longe? Tem que ficar vermelha A mira hein Não Acho que tem que fazer Alguma coisa antes Ah Aqui tem um mapa Tá vendo? Esses dois primeiros É o olho E a espada Tá Tem que derrubar isso aqui? Não Eu gosto de alguns vilões também Eu gosto Eu gosto muito de alguns vilões Da Kim Possible Por exemplo Eu gosto muito Da She Go Eu sou igualzinha A personagem Faria também Super faria Gosto dela Só a roupa Que é meio Caramba Por que não tá indo? Tem que fazer alguma coisa Antes Eu tô esquecendo Ah Tá Tá Entendi Era o olho Caramba Por que não tá Vermelhinha A coisa Não é pra ficar vermelhinha Tô usando a ordem errada Peraí É o olho e a espada Isso Vamos lá Ou não é essa Não tá indo Ah Peraí É outra ordem? Puzzle Vamos lá Puzzle time Bom Aqui ó Tô vendo ó E as marquinhas também Mas a marca principal É do olho E a espada Certo? Ah O capacete dele No Insta Vou ver Eu imagino E acaba Esse capacete aí Né? Amanda As vilãs do Legend As vilãs do Tomb Raider Eu não gosto De nenhum Porque Motivos óbvios Né? Ah Tem que sair do ladrilho? Ué Ah É só pra ativar Então Ah Tá Tá É que eu achei Que tivesse que Ficar ali Ah Agora Ah Agora Tá vermelho Olha lá Você viu? Ó Ai Essa mira do controle Tá horrível Finalmente né Finalmente Vou tomar um overcopy Aqui né O pior foi quando Eu comprei ele Tava cansado Pus ele completo Deitei e dormi Como assim Você dormiu de capacete? O que? Você dormiu com ele? Meu Você podia ter morrido Eu não acredito Que você dormiu Com o negócio Tem outras combinações Sim Tem uma que é a do Secret A do Secret Você lembra? Vini Deixa eu ver se eu lembro Deixa eu colocar a corda Pra cá Que agora que eu tô vendo Que eu tô passando Por cima do negócio Não vai dar ruim Eu tive que colocar Na USB do fundo Vou reclamar que o teclado Quebrou Vocês me lembram que Na verdade foi o USB Tá? Eu não acredito Que eu quebrei Minha USB Eu não acredito Então vamos lá É As próximas Tem mapa? Não? Eu lembro que era do corpo Do dorso Mas eu não sei se tem que ir aqui Primeiro Talvez tem outro mapa Pra lá Conhecer no Tomb Raider Provavelmente sim Tem indicações Ah lá É É o dorso Na verdade a coluna Os dois pés E a mão Direita Tem ordem? Não, né? Tem ordem Tá bom a luminosidade do jogo Pra vocês do Gama? Foi aqui que pediram pizza? Opa! Leita! Seja bem-vinda Tere bom Como é que você tá? Seja bem-vinda de volta A Lara está Está de volta, né? Nossa, falei de volta Mas Tomando overclock Aqui que nem louca Porque Madruguei Fazendo as coisas Essa mochila Atrapalha Pra encostar na cadeira Antes da ideia do cosplay Tinha comprado a capacete Pra fazer live Pra esconder minha Ah, como assim? Por quê? Que feio, o quê? Ah, nada a ver Gente Eu acho que eu sou exigente Às vezes Mas vocês me surpreendem, viu? Só vai lá e faz A gente com o passar do tempo A gente vai amadurecendo Vai perdendo isso, sabia? A gente vai parando Com essas coisas Tem que fazer e pronto Ser feliz, entendeu? Foda-se o que os outros vão pensar Não é mesmo? Eu que eu digo É no banheiro de nervoso lá Senhora, viu? Ué Não é isso, né? Ok Não, pera Dois pés A mão direita E o A coluna Tá Tá certo agora Isso faz o quê? Ah, tá Acho que abriu Não mostrou abrindo, né? Engraçado Porque tem que mostrar O secret, né? Tipo Aquele Eu tenho certeza Que é do secret Que tá do lado Do outro lado Certeza Vem Ó Ah Para com isso Vai, Fred Não, não, não Eu acho assim Todo mundo tem sua beleza Entendeu? É que a sociedade Ainda impõe padrões Claro Mas E uma das coisas Que eu fiquei um pouco nervosa Foi isso Porque Eu não tenho mais a mesma forma De quando eu era Novinha, sabe? Não sei Sou uma adulta, né? Não sou uma adolescente É injusto comparar Meu corpo de 15 anos Com o corpo de 30 É o dobro, né? Então Pensem bem sobre isso Ok? Não desista De fazer as coisas por isso Eu acho que eu tenho que colocar a bola lá, né? Ou só ativar essa Ah, tá, tá É, agora é o que falta, né? Deve ser Sei que essa mira descontrole Tá um horror Ó E aí? É isso? Tá entendendo Tá fechado ainda Vocês estão vendo ali? Tá fechado ainda Ah, é Essa aí? Ah, nada a ver É Pra homem eu sei que é difícil também Mas pra mulher, então Mulher não pode estar um quilo acima Que pronto Eu nem vou falar Como eu durmo Viu, Gabi? Eu nem lingerie Nem com lingerie eu durmo Tá lá Eu acho que o corpo tem que estar bem solto Por causa da circulação Quando você dorme Não é meme, tá? Durmam pelados É bom Sério Depois que eu falo na live Vocês me fazem falar em live Tá Caramba, que merda Eu errei o negócio? É isso? Por que eu vou ali? Ah, tem um desenho ali, ó Pera Ah, sambolas, viu? Não, não é Não é o mesmo Tá faltando alguma coisa Ah, ele voltou tudo Ô, Cristo Tem ordem Ok Já sabemos Hoje em dia Posso falar real? Sobre essa coisa de corpo Hoje em dia não é tão assim não, tá? Pelo menos Sei lá Aqui Pelo menos o pessoal tá bem de boa já Com isso Mas Não sei se dá de menor assim O que acontece Mas Porque é bem diferente, né? Vocês levam parece que um tempo a mais Pra absorver essas questões aí Impressão que eu tenho, tá? Não é por mal Que eu tô falando É porque grandes cidades Elas Elas acabam Tendo isso primeiro Aqui em São Paulo Hoje em dia Ninguém liga pra isso Se você for uma pessoa legal O que importa, sabe? Pelo menos assim Na minha idade também, né? Eu sou mais nova É foda Porque as pessoas são meio idiotas ainda Mas Tô falando assim No geral As pessoas costumam ligar pra isso ainda Mas Fica vermelho Obrigada Por favor Nossa, que mirou Tá, essa é a primeira combinação A segunda São os dois pés A coluna e a mão Mas deve ter ordem Eu comecei pelo pé, né? Vamos começar pela mão primeiro Será que tem ordem mesmo? Achava que não Mas tudo bem Você contra você? Ah, sim Sem dúvida Não, isso é verdade Mas essas coisas Tem que sair da gente Sabe? Tipo Eu encarei o quê? Eu sou uma mulher Sabe? Eu não sou uma menina Né? Lembra da música da Britney Né, Avni? Mas então É isso, sabe? Tipo Você cuida do teu corpo Faz o teu melhor E é isso aí, meu Você não tem como ficar também Paranoico Falando Ai, não Não Porque Não Hum Tratamento a laser Pra clarear o olho Como assim? What the fuck? Vocês estão falando sério comigo? Vamos ter uma conversa aqui? Vamos lá Seguinte Eu não sei a ordem Tem ordem, Vini? Vocês estão preocupados Com umas coisas Muito nada a ver Não, que existir Existe Até aí Mas você acha que eu tô preocupada? Ó, Letra Eu sei que eu não tava No meu melhor lá no evento Você viu Mas assim Eu acho que Se a gente deixar de fazer As coisas que gosta Pelos outros A gente E foi tão legal Estar com vocês lá Foi tão Delicioso Andar com vocês ali Mesmo muito cheio Tudo mais Mas eu me senti tão bem Tão Sabe? Por que eu vou me preocupar Com uma coisinha aqui? Né? Pés, barriga e mão? Eu fiz essa ordem Eu fiz essa ordem sim Antes, né? Agora É a do joelho Com a da coluna ali E tem essa de baixo aqui Que eu não sei se tem ordem também Bom Eu acho que eu tinha começado por essa Então eu vou começar por essa Se não for Daí não vai apertar nada Aí é só Ah, lá Foi Então Ah, tinha o joelho Caramba, eu esqueci do joelho Meu Deus Era o joelho Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Eu esqueci Só esqueci do joelho Só É o quê, né? Não é inútil? Tá, vamos lá Era isso Agora é a outra ordem Que resta Que é Sabe Deus, né? É a que falta só Ai meu Deus do céu Peraí que eu não vi Eu não vi Eu não vi Ai eu não tenho como Apertar o T-Tab Meu Deus Eu perdi o chat Ou não Tá Não, eu acho que eu li O que você falou Sim É A sociedade ainda tem umas questões Mas A gente tem que cagar E andar Para a sociedade Tá bom? Tá? Você tá falando que o olho claro É mais bonito que castanho A Lara Croft tem o olho castanho Por que você tá querendo clarear seu olho bonito aí? Você tem o olho da Lara Croft Eu não Tá vendo só? Então Meu, sério Para com essa besteira Por favor Por favor, parem Sério Olha o castanho é lindo O que vocês estão falando? Clarear o olho? Vocês estão malucos? Bota a lente É Vai clarear o olho Cirurgia laser Tá maluco Não Falando sério Vai Eu achei meio bizarro isso aí Eu acho bizarro também Aquela galera que pinta o olho por dentro Sabe? Dá uma afeição aquilo Tá bom Você quer ser feliz Mas Precisa disso Sabe? O lance da aceitação é Algo muito complexo, né? Mesmo as pessoas cansando de falar que você é linda Você não acredita Não é, Paula É É verdade Não é? Eu também amo Eu acho uma bonita Você sabe que eu tenho vontade de comprar uma lente Para ficar bem igual a Lara mesmo? É, que o meu olho não é Não é da cor do dela Tem nada a ver, ó Nem o cabelo também A cor também Bom Mas o que eu gosto Sabe o que eu gosto? Meu cosplay Ele é muito único Porque eu trago Isso é uma coisa que eu comentei com a Leta também Eu trago características minhas ao cosplay Ok, eu errei tudo de novo É sério Que ódio Tá, eu tenho que desempacar a bola agora Mas a última ordem eu errei Não sei se tem a ver com ordem Ou se tem a ver só com o fato de De acertar o que ele pede Eu acho que é muito mais isso que outra coisa Que nem aqui, ó É a mão Oh, caramba A mão A coluna embaixo aqui A bunda Os pés e o joelho Tá, ele vai abrir aquela portinha lá Mas depois disso Eu não sei se tem ordem daí Eu comecei pela medusa? Pacete Ok Por onde eu começo então, hein? Será? Fred, eu não tô rindo de você Mas eu tô rindo da... Vocês acham que eu não tô encalhada também? Vocês pensam isso? Eu tava falando isso com o meu irmão ontem, tá? Pra vocês saberem Porque ele, na cabecinha dele Ele acha que Ah, você tem um monte de funk Não sei o quê Não é verdade Não é verdade Encalhado? Então prazer Eu sou encalhada também Tá? Isso não é o mais importante Eu acho que As pessoas tão estranhas, sabe? Não é com você o negócio Não é com você As pessoas tão esquisitas, sabe? Então Tá todo mundo encalhado Por sinal Todo mundo É sério Não fica se prendendo a isso, não Outra coisa Antes encalhado Do que você tá na mão De alguém que é filha da puta Tá bom? Eu digo isso Você sofre muito mais Na mão de gente idiota É, então Não, tá raro hoje em dia Não, não é cringe, não Romântico não é cringe, não Para com isso Olha só Um escritor Que chique Gente Vamos tentar essa ordem aqui Então Eu não sei Qual a ordem que eu fiz antes Uma coisa Deixa eu resolver esse mistério Ah, longe de estar encalhada Vocês não sabem da mista Metade Vocês ficam aí Achando que porque Olha lá Pronto Olá Vamos pedir Como você está Olá Nossa, tomou alto O som Eu tô longe de estar encalhada não É A realidade é essa Meu amor Isso que acha Tá vendo Por isso que a gente não pode Falar essas coisas Porque A gente pensa Que tá uma merda Só pra gente Mas tá O mundo tá esquisito O mundo tá uma bosta Então não ficam se sentindo mal aí Não fiquem se sentindo mal Porque Tá tudo zoado Mesmo Entendeu Como é que chama isso aqui Medusa Grease Puzzle Medusa Grease Puzzle Pelo visto tem ordem Realmente tem ordem mesmo Vamos ver Embraider Anniversary Aqui Aqui Ah Tem um mapa lá embaixo Também Olha Caramba Ah Tá Tá em cima da porta Na verdade Será que eu tenho que puxar Alguma alavanca antes É isso? Eu tô achando Que eu tenho que fazer Outra coisa Antes dessa ordem Aí hein Eu sei que tem uma alavanca Do outro lado realmente Mas não sei se a porta Abriu ali Abriu pro Secret Só Vamos ver Bandinha Tudo bom? Como é que você tá? É Eu vou dar uma olhada aqui Tô dando uma olhada rápida Aqui Mas é Parece que tem ordem sim E eu tinha que fazer Alguma coisa antes Eu tenho a impressão De que é isso Deixa eu ver Pera aí Tá A primeira ordem A gente já fez A segunda também Então seria só a última Essa aqui também já fizemos Pera Pera Era só isso? Ai eu achando que era mais coisa Tô ficando louca Não é mais coisa não Tava certo Era só isso Eu achando que tinha mais uma ordem Mas não tem não 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 é só do Secret Ah tá Nossa Tava achando que tinha que fazer mais uma Você dá essa impressão Né? Ó Parece boba Mas não é Então Mas tem a da bola ainda Pera aí Não O cara parou no meio Pera aí Tinha mais uma ordem sim Eu acho Uma alavanca? Nossa Será que eu vou ter que olhar esse aqui? Pera só um segundo Então como desbloqueia a do meio? A do meio? Aaaaaah Não Pera Pera Aqui no lance Caramba Pera aí que ela vai fazer a última agora Não Não fiquei não Chapa Só tô confirmando Só porque Ela tem uma ordem específica Eu não tô entendendo Por que que esse cara tá fazendo Parece que outra ordem Ele abre a do meio Primeiro depois a do Secret Ou ele deixa a do Secret Isso é bem confuso Olha lá Então faz a ordem Que que é isso Ah, ele errou Ele errou Olha lá É joelho Pé Pé Mão Não Meio das costas É isso Ah, tá Agora foi What? Pera Não fez sentido A minha porta não abriu Nossa, que estranho A minha porta não abriu Que nem a dele O que que é que esse cara tá fazendo Sim Por que que o meu irmão abriu Eu fiz a Ó Fiz a mesma ordem São os dois pés Joelho Coluna no meio Aqui embaixo E a O braço Ué A mão em cima Quer dizer Por que que não foi? Hum Ah, vai tomar o cu Espera aí É que ele faz e ele desfaz Daí depois ele atira aqui, ó Tá vendo? No meio só Não é isso Ó Tá Eu fiz a Tá Mais uma Um, dois, três Quatro O que é que ele desfazer Então? Não É que ele desfez Tá vendo? Não Não é isso Ai, nossa Tá Tá, ok Eu já entendi Por que que ele desfez Tá bom Tá Tá Por que que é assim? Tá Entendi Agora entendi Faz a mesma ordem Só Dá dois em cima Esse Não pode ter a ordem anterior Entendeu? Só pode tá essa Apertada É isso Eu acho que é isso Que eu entendi O cara desfez Aí voltou tudo Entendeu? Ah, não é Tá vendo? Não Não é assim Mógico Quando bloqueio o celular Senhor Ei, Binger Estúdio bom? Como é que você tá? É, eu já vi a sequência já Mas ele não tá abrindo a do meio Agora eu já tô na última sequência já E ele não Não tá mostrando Qual lado você diz? Você diz Esse lado aqui Sua direita ou esquerda? Porque ali eu já Eu já fiz a ordem Desse Desse lado aqui Tá falando do outro lado? Onde tem o secret? Porque Ó, quer ver? Vou voltar tudo Peraí Ele não tá indo O vídeo do cara Ele fez igual E o meu não abre a porta do meio Só falta abrir a porta da bola Olha só É É, eu não sei Pelo que eu entendi Ele tem que voltar tudo mesmo Tá vendo? Então, aqui seria Os dois Não Dois olhos? Não, aqui não tem a ver Duas sequências Não, as duas sequências eu já fiz Mas ele não tá abrindo Aquela portinha do meio Tá vendo? Isso que eu tô achando estranho Será que o meu jogo bugou? Porque eu tô fazendo certo E o do cara aqui Ele fez a mesma coisa E o dele abriu Mas pelo que eu entendi Ele desfez tudo Aí ele fez Pé Eu não sei se indifere a ordem Do que você atira Precisamente Mas Ele tinha feito a coluna aqui Os dois pés O joelho E a mão Caramba Ó, uma Duas Três Quatro Se for isso Ok Vai Ó, isso Essa ordem Deveria abrir essa Se eu não tô enganada Tenta no outro lado Eu já Já fiz a do outro lado Já Peguei o secret E já Já fiz a ordem Que tá lá Quer ver? Que é exatamente essa Que eu fiz agora Quer ver? Que é coluna Dois pés Joelho e mão Coluna no caso A lombar, né? Ó Ah não Não tem joelho Não apareceu no joelho Ou ele apareceu de novo aqui? Apagou então? Então não é joelho, tá? É, vamos lá Confuso? Eu lembrava de ser tão confuso assim É que eu Acho que eu me perdi Porque eu tinha feito a ordem E aí eu fiz a do secret E aí Não sei O que não aconteceu? O cara do vídeo fez diferente Ele fez outra Deveria ir Ah Tá, é sem o joelho Ah, tá Tinha que desfazer mesmo Porque se você fizesse direto Você ia ter A medusa ali O cabelo Ali embaixo Aliás, o olho, né? E a espada Pressionados Ah Então o cara do vídeo Ele fez isso Só que ele desfez Entendeu? Agora faz sentido Agora eu entendi Obrigada, Bengars Obrigada o cara do vídeo também Porque me confundiu mais ainda O cara do vídeo Mas tudo bem Uh, peraí Dá pra pegar? Tá bom Ah, agora eu entendi Agora vamos colocar essa bola lá no lugar E é isso Vou fechar aqui Eu tô sem teclado Isso que é foda Eu tô... Minha USB quebrou Você acredita? Ixi Tô triste Você consegue cair sem se machucar muito Do outro lado Ela afundou, meu Se tu colocar o controle Do nada Ela... Que ódio E como é que você tá, meu querido? Como é que foi? Aliás, foi ontem a festa? Me conta Foi ontem, não foi? Não foi? De novo aqui Não precisa ser por aqui Ah, o evento é hoje É hoje a festa Meu Deus Que lindo o flyer Eu amei É tudo você que faz o flyer? Meu, a arte do... A sua arte é maravilhosa A arte do Bangs é linda Aliás, não só a arte, né? Também a live Todo o layout É tudo caprichadíssimo Eu amei Ai, segura lá Os preparativos? Aí sim, hein? Você pintou o cabelo de azul Eu quero ver Meu Deus Ai, eu quero ver Você não postou, né? Ah, eu preciso ver Se eu usar aquela tinta que eu te falei Aquele tonalizante Quase cair de novo Bora Ai, socorro Não! Ai, que ódio Quando isso acontece Ela vai matizar Ai, o que tá fazendo agora, então? E tudo Cara, azul É a cor perfeita Sério Eu amo Eu sou suspeita, né? Vocês veem que meu quarto É todo em azul, né? Não é por acaso, sabe? Usou o tonalizante? Aí sim Eu vou mostrar no Insta Tem da... Cat Colors? Acho que é a Cat É com K o nome Que também tem cor fantasia Você usou qual? A Camaleão Ela é mais chatinha De encontrar em loja Quase Quase cair De novo Minha azulão Quero clarear Só um tiquinho Ah, mas quando você for lavando Você vai... É porque se você matizar Com aquele roxo Ele vai ficar mais escuro Ele vai ficar mais azul mesmo Depois nas lavagens Ele vai clareando Aí fica igual o meu Lá da foto Um azul jeans É esse que você quer, né? Tá, agora é aqui e ali Vamos ver Ah, daqui era a Tom A Hard Colors Sei qual é Muito boa também Respira Eu tava vendo um vídeo Engraçado Esse dia do... Eu acompanhei o canal Do... Acho que é Castro Brothers Tem... É E tem um... Pessoal das branquelas Aqueles que fazem o... Sósia, sabe? Das branquelas Eles foram lá Daí tipo Ficou muito engraçado Tipo Eu tava morrendo Esses dias de ir Com eles É aqui mesmo? Eu não quero ter que cair Tudo de novo Tem nenhum Já, porrada Ah, eu acho que tem que Pular dali mesmo Eu acho Não Mano, do nada A Lara é louca Ela vira do nada Filha, não quero que você Se usa o shotgun Quero o magic kit Usamos o nosso primeiro magic kit da noite Azul jeans Amo É muito lindo o azul dela Eu já vi o pessoal usando peruca, né? Tipo, da jeans É mais fácil achar peruca da jeans Pra vender do que trança da Lara Assim Eu já fui procurar Porque eu pretendo cortar o cabelo Sabe? E aí se eu cortar Eu quero continuar com a transona Mas aí Seria a primeira vez Que eu ia fazer isso Sem o meu cabelo mesmo Ai, não Caramba, Lara Essa é a lógica Dá vontade de socar, velho Tá muito, muito Agora vai, hein Olha que eu fiquei tudo de novo Por carinha Tá ali Aí É o da câmera Se caísse Eu ia ficar Muito brava O analógico da câmera Tá muito ruim Tá pra trás Ah Bora ali É, eu tenho que pular Dessa pilastra aqui Não é dessa Aqui Hidrace Obrigada É que assim Quando passa muito tempo O negócio cai Ele fica grito Ele gruda Porta Treco aqui Ela marca debaixo Depois sobe É No caso É essa do meio, né Não vai cair, Lara Lara, sua louca Mano Por que você tá fazendo isso? Aí, obrigada, hein Pronto Agora sim É É Pressão que dá Esses pulos É, não Mas já vendeu Você acredita? Eu lembro que teve Uma época do anniversary Chegou a vender Lá no ebay, né A trança Mas ela era meio curta Você tem que O anniversary Ela não é muito comprida, né Tão comprida É, mas se você comprar Uma lace E fazer trança Foi o que eu pensei também Faz lace maravilhosa Mas, meu Caro também Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver se eu pinto O cabelo Pra BGS Ainda Eu acho que eu vou conseguir E aí Se eu conseguir Ingresso Inclusive Eu pretendo sortear Ele em live É que eu não vou conseguir Pra todos vocês Mas eu quero ver Se eu consigo Mais um Pra acompanhante Daí eu vou sortear Aqui Olha só E aí eu vou Eu vou ver se eu pinto O cabelo Igual o dela mesmo E daí depois Eu vou mudar o cabelo No final do ano Então, bye bye Cabelon Chega, né Vamos cortar um pouco Tá muito grande Sim, o da Lara Class Que é do comprimento do meu É que assim Eu preciso cortar Realmente Porque ele tá Tem jeito Enfraquece, né Com o tempo também Pra dar uma mudada E aí eu vou Daí eu não sei, né Se eu tiver que voltar de Lara Pra crescer tudo de novo Aí é melhor Comprar ou improvisar Uma Cabelon Tem muita gente falando Pra eu não cortar o cabelo Eu não sei O que que é isso Tão fazendo campanha Até pra, tipo Não corte o cabelo É sério O pessoal fica muito bravo Comigo Tipo, não Você não vai cortar Eu preciso Eu tô cinco anos Sem cortar o cabelo Não dá mais Não dá Eu vou no banheiro Eu tenho que ficar prendendo o cabelo É muito ruim Ai, meu Deus do céu Sabia Que susto Ai Gatinho Nossa Fé arremessado Tadinho Ai, ai, ai Meu Deus Tá frenética você, hein Eu, hein Credo É, na trilogia lá não é muito longo É, isso é verdade Mas é que eu quero continuar com a Lara Clássica sempre Eu amo É, na Sei lá Ah, tá aqui dentro o desenho Ó, o diabo do desenho Essa é outra ordem agora? Ah, então peraí Agora eu entendi Tem mais uma Viu? Eu falei que tinha mais uma Eu não tava ficando louca Tem, tem mais uma, claro Essa daí Só que eu vou tirar foto Porque eu sou dessas Não me perco Pronto Cabeça, ombro, joelho e pé Esses são os pés O joelho A coluna Nos olhos E as A mão e a espada É Não, eu vou Eu vou ver se eu compro uma lace mesmo Pra fazer É, porque Eu também não posso ficar refém, né Eu preciso mudar o cabelo um pouco Dar uma Eu tô sentindo necessidade De mudar meu cabelo Loucamente Isso tem a ver com As questões da vida Louco, né Tá aqui mesmo Tô sentindo uma necessidade enorme De mudar um pouco Muito mais Eu lembro que quando eu fui ruiva Foi um marco muito importante da minha vida Dizem que quando a mulher Ou a pessoa, né Muda o cabelo É porque ela Porque ela quer mudar de vida Eu sinto muito isso Com o cabelo Não sei porquê Mas eu sinto muito isso Então eu Eu tenho essa necessidade Nesse momento De dar uma Mudada Fique pra lá Peraí É pra cá mesmo? Eu quero ir só num negocinho ali Santo Cristo É ali agora Tá Ah, essas pilastras me irritam Chato E aquela do fogo Na sala do fogo lá Do Hades Tô muito louca O negócio vai girando com o fogo É aqui mesmo Não nessa fase Mas Tá, vamo lá É que pode, tá Agora é outra ordem Volta Isso Então era Dois pés O joelho Coelho Bancita Aqui espada O olho da Da medusa E a coluna É isso? Faltou uma Peraí É, então Nossa Eu tipo Eu tive uma mudança Muito grande Quando mudei o cabelo Eu tinha acabado Um relacionamento Muito merda Tava muito mal Ela do medo E aí Foi muito importante Mudar o cabelo Ué Ah Você Você não tá Tá certo Porque tem ordem também Só me faltava essa, né Deve ter Ai, que ódio Ah, a ordem tá Não, não há ordem Mas o esquema tá certo Ué Ah Vou começar por cima Então, né Será que não é isso? Então Tá bom Começar por aqui Espada Mão Aí é aquela linha Ali de baixo São três Que é O olho da medusa Aí, ó O olho da medusa O meio da coluna O meio não, né A parte de baixo Da coluna O joelho E os dois pés Por que que não foi? Tem ordem também? Tô ruim de vida, né Ué, cacete Por que que não tá indo? Será que é o outro joelho? Ah, tá Ah, pera Pode ser isso Não Não é Não é não O do joelho Parece que ele tá É, não vai dar pra ver Mas parece que é mais embaixo Mas não é Pode ser Agora Ah, sim, sim Essas mudanças Na aparência São bem Impactantes, né É, mas tudo tem que ser Dentro do saudável Do que te faz bem também Ah, de pintar cor de olho Viu? Compre uma lente Minha mulher Ah, tá Vamos lá Mano, que Calça Esse negócio Tô entendendo Eu vou começar por baixo Então Vou começar por aqui É, esse aqui Não é Não é Aí, então Aqui A mão E a espada Não Não, também What Por que É, esse aqui Meu Tô mal desenhado Se for Pera aí Vou fazer o contrário Sim É melhor usar lente Você corre o risco De ficar cego Tá louco Pra que isso Como eu falei, gente O olho costalho é lindo Não sei qual é a pira Com o olho claro Outra coisa Vocês acham o olho claro bonito Porque, né Mas na hora de sair no sol Essas coisas É uma merda, tá Vou avisar vocês A gente não tem proteção nenhuma É horrível A gente acorda cego O olho só Assim, ó Ó, ruim O olho é muito sensível É, tá Vamos lá Tudo tem um lado bom E o lado ruim da vida Viu, gente Tudo Tudo Oh, caramba Não é também Ai, que ódio É a frontal do gabinete? É, chapa Ela mesma Eu tenho duas só Esse é o problema Porque esse gabinete é o antigo Então só tem duas Só que a outra Não sei porquê Ela tá com negócio Sei lá O que diabo é aquilo E eu não tô conseguindo Conectar Daí eu tive que tirar o Me chamando Tirar o teclado Pra conectar Senão eu fico ou sem câmera Ou sem mouse Ou sem teclado Entendeu? Basicamente É isso E sim, o gabinete vai vir Tá? Já conversei lá com o pessoal Na feira que eu fui Vai vir depois do dia 15 Mas deve demorar ainda Porque, né? Aliás, dia 15 É, já é dia 16 Mas vai demorar um pouquinho ainda Gente, eu não sei o que acontece Eu tô fazendo a ordem A maldita ordem certa Do negócio E ele não O olho da medusa Agora vai Ainda mais de um tiro Não tem diferença É isso Ah Ah Se não for agora É um tiro em mim, velho A ordem é essa Ok? A ordem é essa Mas por algum motivo ele não vai Entendeu? Eu não tô entendendo por que não tá indo Tem mais de um puzzle com a mesma imagem Que é essa daí São três combinações Só que o que eu não entendi é se essas combinações Tem uma ordem específica de qual você atira primeiro ou não Porque não tá muito claro isso E assim, o desenho Eu tô fazendo exatamente como tá aqui Que tava indicado naquela porta que a gente abriu Só que por algum motivo ele não tá Não tá tendo uma cena nem nada Mostrando que abriu lá, enfim Tem que abrir uma outra porta Aquela ali, ó Dá pra ver, ó Tá vendo que tem a grade ali embaixo? Bem embaixo A ordem é essa Ah, mano Não é possível Não é possível Deixa eu ver aqui Eu já fiz todas as ordens combinações prováveis Mas por algum motivo não vai Então deixa eu ver por que que não vai Eu apertei a alavanca Só lembrando também Eu mexi na alavanca lá embaixo E agora ele tá pedindo pra combinar de novo essa Caralha Entendeu? Vamos ver então Ligou Vamos lá Tá, ó lá Ele zerou ali, beleza Zerei também, tá? Aí Ele zerou ali, tá? 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 Vídeo Porque eu quero entender a ordem A não ser que nos telas Tenha indicado 1, 2, 3, 4 Ó, peraí que agora eu tô vendo aqui Tá, checkpoint, papapá Beleza, vamos pôr ali Por que a minha combinação não tá Ah, achei um ciclo, achei ali Eu mexi na alavanca, tá Aí Ah, abriu a porta Aí mata o leão, aí sobe de novo Ah, isso aí eu já fiz, beleza 6,95 Sobe lá de novo Não, aquilo já passou Ô, caramba, que rápido A não ser que Ah, não Pera Ah, eu não fiz isso Por isso que não tá dando certo Olha que idiota A bola tem que tá lá dentro Eu não pus lá dentro Tá, entendi Ah, é por isso Não, é que assim Abriu ali, beleza A bola que a gente pegou Agora tem que ir lá pra dentro Tá, entendi Eu queria pegar o grapple ali Se possível Isso, obrigada Desse Era por isso que eu não tava indo A ordem tava certa Mas é isso aqui, ó Eu tenho que empurrar primeiro pra lá Aí sim Eu faço a ordem É, aqui a ordem dos fatores altera Altera muito o produto, entendeu Mas a ordem do tiro não tem nada a ver não É só, quer dizer Tipo, você não tem que atirar primeiro Cada combinação você tem ali uma Um desenho, não é nem combinação É um desenho Você tem um desenho a seguir Ah lá, pronto Nem precisava, na verdade De fazer aquele negócio lá Ué, não? Será? O que que tá aqui, então? Ah, ele tem o ciclo, gente O... é, não sei o que que é Oi? Oi? Então Esse desenho aqui, ó Ó lá É isso Oh, aí sim, hein Pizzinha, que delícia Acho que vai ter pizza mais tarde aqui também Eu acho Hoje é sábado, né? É sábado Mas a minha mãe, ela faz a pizza Muito bom A gente faz a própria pizza Eu não sei se eu tenho que fazer aquele desenho ou não Mas Porque abriu já o que a gente precisava Mas eu vou arriscar a voltar tudo e Sei lá Então já ouvi, não Mas Sei 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 Italianinha Tomate cheddar Olha, nunca provei com cheddar assim Eu, pra falar a verdade Eu não sou grande fã de cheddar Eu gosto de pizza de quatro queijos É o meu sobrinho favorito E tem É parmesão, né? O Gorgonzola Mussarela O Qual que é aquele redondinho? Esqueci o nome do queijo, meu Deus do céu Tem outro nome É o Provolone E qual mais? É, já são quatro Ou cinco queijos também Que daí cinco queijos Acho que eles colocam Catupiry, é isso? Ô cacete Espada Irmão Não fez nada Sério? Suíça Generadora É Branco Catupiry Amo também Gosto muito Você tá me deixando com fome Deixa eu tomar overclock aqui Então, gente Ô vini Por que que o desenho da porta Me trola? Você só me fala isso Eu só queria entender O desenho da porta não é nada É isso? Tô brava Então, mas tem uma porta Que tem o desenho em cima É, mas Que ódio Voltei aqui pra isso? Eu pensei que fosse abrir outro negócio Entendeu? Engraçado Essa parte não tem nada a ver A não ser as pilastras Não tem nada a ver com o primeiro É impressionante Tipo, é um remake realmente muito interessante Tem coisa que tem a ver Tem coisa que não tem a ver Né? É Você abriu essa bodega aqui Mas eu não entendo por que que ele dá aquele desenho ali Corre, Leta Isso aqui me lembra muito o Age of Darkness Por algum motivo Por algum motivo, óbvio, né? Vocês sabem qual Aquela maldita sala das estações Tá, bora Finalmente Agora nós temos as salinhas pra ir lá dos deuses e tudo mais Hephaestus Ih, eu não vou lembrar o nome de todos, hein? Hephaestus É Netuno É É É Atlas Daí tem Atlas No Tomb Raider 1, gente Eu falei sobre elas, viu? Já esqueci tudo Parabéns Mas foi bem interessante Eu fiz um Uma Contei, assim, sobre Quem é cada um Já fiz errado o negócio Ah, senhor amado, viu? Sério Eu fiz errado Eu vou morrer, tá? É isso Tchau Entra na sala Paula Pois é Uma deusa Olha essas pérolas Do Vini Do anniversary Com os gráficos clássicos Pois é Nossa, imagina Que deve ser um Terror Tá, eu tinha feito errado A gente não pode cair ali ainda Tem que ir aqui primeiro É isso É, tem que puxar esse negócio Pra fazer uma ponte Isso Boa, garota Algumas coisas eu lembro Eu sei que Cadê os morcegos aqui? Pra me encher o saco Ainda não vão aparecer ainda Tem que ficar puxando Essas Coisas aqui É Isso Tá Agora eu acho que eu consigo ir Ah, não Tava certo, né? Caiu mesmo? Tá Ah, tem que Ah, o Magic Kitty Olha o Magic Kitty ali Belezinha Ah, tem a pilastra embaixo ainda Pra puxar Tá certo? Ah, aqui ó Mas eu ainda não abri a porta Então Não se desespera Pelo amor de Deus Não vai cair Ai meu Deus Só Posso cair Tem ordem a essas alavancas? Provavelmente Eu não lembro Faz muito tempo Faz muito tempo que eu não jogo Anniversary O que acontece Eu tentei jogar na pandemia Anniversary de novo Durante a pandemia Lá com o Dagnish Mas o que aconteceu? No dele ficou bugado Na parte do T-Rex Por causa daquela opção Que o Gabs fala Do jogo Que tinha que desabilitar Não era ver sim Que era um outro negócio E aí não funcionava Então eu não consegui Rejogar ele Fazia muitos anos Que eu não jogava Ai meu Deus do céu A última vez que eu joguei Foi no No Playstation No Ô meu Deus Você pode mirar No morcego Por favor Nossa Ela bugou O meu negócio Tá Obrigada Foi no Xbox 360 Tá Beleza É que assim O que não pode acontecer Nessas salas É o seguinte Você não pode Cair em algumas partes Sem puxar E habilitar as alavancas Porque senão Você não consegue voltar Basicamente Eu acho que ele não é Totalmente retornável É tipo Garrafa da Coca-Cola É Quase isso Aqui por exemplo Se eu não tivesse puxado Eu não conseguiria ir agora Para pelo amor de Deus Dá pra ele Ah ali ó Bastão É que não é como um Que acho que dá pra voltar Porque aqui você tem que puxar E habilitar as coisas Então ele não Não permite Essa opção de Retorno Ó lá Pronto Eu vou abrir todas as portas Depois eu vou nelas Basicamente isso Aí talvez eu consiga voltar Porque essas plataformas Elas vão saindo Entendeu? Parece a Dora Aventureira? Pois é Cadê? 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 Peguinho Ah Vai Então uma das coisas Que acontecia com esse erro Também do T-Rex Ali que eu falei pra vocês É que o morcego Toda vez que você atirava Se você não desabilita Essa opção Ele ia com tudo assim Ele voltava Tipo Pro canto da tela De forma muito estranha Então O Gabs ajudou a gente Aí também Com essa questão E o O The Agnest Ele queria jogar muito Esse jogo Porque é remake do 1 e tal E aí ele não jogou Porque Deu esse bug com o T-Rex Ele ficou puto E nunca mais Vamos ver se a gente Convence O Sr. The Agnest A Você tá ficando louca A voltar a jogar Né? Ele poderia fazer Uma live jogando Eu ia adorar Ah, eu odeio Porta com o Tempo Não me lembra disso Gab do céu Eu passei aquele perrengue Lá na Aldrich Aquela maldita Porta Desgraçada Toda vez Tava caindo Então, vamos lá Antes de vir aqui Talvez eu não esqueci nada Não Nada aqui Nada ali Ah, ali na verdade Tem uma coisinha Tá vendo? É pra ir na porta do Atlas Mas Eu acho que não Não é ali não É Aqui Ah tá Agora eu tenho que descer uma E puxar A pilastra De baixo Que é essa Listo Essa parte Apesar de Eu preferi o 1 Mas Mas Ela é muito bem projetada Né? Dessas questões De você ter que puxar E interagir E tudo mais Isso é bem feito Magic kit ali Nossa, tem 2 Um cantinho Outro Tá Aqui a gente tem uma escada Olha que bom Só que É a Pera Será? Será que pode? Tem outra alavanca ali Tem um treco Secret ali Tem que ser tudo muito calculado Essa parte aqui Como eu falei Porque De repente eu não volto Não era Não era isso Que eu queria Não era isso Eu queria agarrar Damocles É esse o nome Que eu tava tentando lembrar É Damocles Hefesto Atlas Não tem Hades não Aqui? Eu não lembro Eu tô confundindo Tem mais uma porta Não são 4 Peraí Damocles Hefesto Atlas Ah não Pera Poseidon Nossa Eu confundo Poseidon Com É que tem uma diferença A gente tem o Poseidon E tem o Detuno Né? O retrato é dos mesmos Deuses Só que cada um Numa mitologia Na grega E na romana Não é isso? Tá Agora pra retornar Ixi Vai ser foda Vai cair mesmo Pelo menos Não vai dar dano Tá Eu consigo retornar Porque eu acho Que eu habilitei Tudo que vai dar Eu acho Ó Atlas Hefesto Poseidon Acabei de falar Netuno É romano E poseidon Grego Exatamente Como estamos Na Grécia Não é mesmo? Em nome Deuses romanos Sim Aliás É muito interessante Isso Né? Eu acho muito foda Minha mãe tinha umas enciclopédias Muito legais Quando eu era criança Eu gostava de ficar vendo Aliás Ela é uma grandissíssima Apaixonada pelo Egito A minha mãe manja do Egito Eu não manjo muito não Mas ela manja Minha mãe sabe Ela gosta Da grega e da romana Eu não sei qual que ela gosta mais Depois eu vejo com ela Mas ela Ela deu essas enciclopédias Há pouco tempo atrás Era uma coleção Daquela Que vinha as miniaturas Sabe? É Colecionáveis Olha só Alguém lembra dessas enciclopédias Eles? Dessa época? Eram bem legais Né? Eu não sei se faz mais Eu acho que não sei se É meio caro, né? Mas tem as As que tem miniatura Eu acho tão legal E eu lembro que tem uma foto minha Que eu tô de Lara do Você não vira, fia? Tem um pedacinho ali? Não É Tem uma foto minha De Lara do Tomb Raider The Last Revelation Que eu tô com uma miniatura dela E aí se eu não me engano Acho que é de Isis Eu acho que é Isis Peraí Não, cansa, filha Puxa Precisa comer mais feijão, hein Tá, ok Aqui? Aqui é mesmo? Ah, foi aqui que eu caí, ó Eu queria ir naquela plataforma ali Pra eu subir ali, ó Tá vendo? Mas então não é esse lado Tá Vou voltar, então Então tem os magic kits ali Ah, pera Que susto! Do nada E o que? O que aconteceu? Você tá no lurkzinho aí, chapa? Só no lurk? Susto? Ah, é que eu Fez o Deu aquela tramidinha no chão A gente fosse cair aí É só isso Ah, dá Pera Ah, não Você mestre da faculdade Eu estudei terminologia Pra fazer o TCC Pera, fazendo um glossário de termos Interessante Eu pensei que você fosse falar Da enciclopédia, Gabi Acho que é só atirar do lugar mesmo Não tá certo Isso, garota Boa Encha um saco do Dagnet Pra voltar a jogar esse jogo, viu? Eu vou gostar muito De ver ele se fuder Nesse jogo Não Castigo do Dagnet A Grécia é um treco Meio elaborado, né? Passar a noite inteira aqui Vou pedir a janta já Eu também Sei, sei de que jeito Não, mas é sério Mas é porque Ele seria muito engraçado Que ele fala de mim Mas na hora de jogar Ainda mais do Raider Que ele não tem experiência Nenhuma quase Ia ser muito hilário Ele ia ficar Tio tadácio Com essas partes Nossa, certeza Tipo, eu conheci no Dagnet Meu Ia ser tão engraçado Ver ele se fuder Mas tão engraçado É sério Ia ser muito legal Façam ele jogar esse jogo Por favor Aí, ó Foi esse aqui que eu me assustei Esse aqui que eu tenho que puxar Esse cara pra cá Isso Aí Isso desse aqui Aí vai pra lá Magic Nossa Angel of Darkness Nossa Ele nunca Sabe quando ele vai jogar esse jogo? Nunca Porque ele já falou Ele falou Meu Eu vi o quanto você se estressou Eu acho que eu Teria matado alguém Se eu tivesse jogado esse jogo Eu falei É, realmente Eu quase matei Porque, né Jogo horrível Foi horrível Só fiquei feliz Porque eu zerei finalmente, né Ó Não é aqui que cai Então Eu fiz merda ali Ela agarra na caixa? Não Ela não desce, né Ela desce? Será? Espera aí Eu acho que eu fiz Não Tem que empurrar pra cá Deve ser isso, né Será que ele Pagando ele aceita? Olha Eu acredito que não Porque O Degrish Ele é muito Quando ele põe uma coisa na cabeça Ele não tira, entendeu? Então Ele definitivamente Ele nunca iria jogar esse jogo Você já falou pra mim E acho que Se não me engano Ele me falou o termo Justamente Nem que me paguem Então E ódio Não Mas eu gostaria muito De ver Essa cena Pelo menos o começo Sabe? Antes de bugar o jogo Gostaria muito Não, é Toda vez Cara E dar checkpoint Pelo amor de Deus Dudo Ó Aqui eu não puxei Esqueci, tá vendo? A mala Esquilinha pro bem Só que eu poderia Entrar na torcedora O cacete Por que que tá diferente Dessa vez? O que que eu fiz? Tá certo Tá, a gente faz de conta Que tava fazendo isso Mas beleza Ali na verdade É mais um puzzle Do Magic Kitty Mas enfim Do lado dele Do lado dele Afinal Quando tem um jogo Que não curte Não adianta forçar Ah, isso é Mas é que não é mesmo O tipo do jogo Do Dagnus mesmo Ele curte outra vibe Ele curte tipo LoL É... Luta Ele gosta também Street Fighter Ele gosta muito E gosta muito De Lost Mano do céu Velho Mano do céu É hoje É hoje Porra de jogo Mas então Ele não Ele não curte não Não é o tipo De jogo Aí que eu falo Sabe Eu Por exemplo Eu, Paulo Eu gosto muito De jogo de aventura De jogo TPS De preferência FPS também Mas mais TPS Porque eu estou Acostumada com Tomb Raider Então tudo que vai Nessa linha É puzzle também Tá É tudo que vai Nessa linha Me agrada muito Costuma me agradar muito É muito difícil Eu não gostar Tipo de um God of War De um God of War De um Sei lá Qual mais Assim De um É... Um Charter De um Assassin's Creed Entendeu É difícil eu não gostar Desse tipo de jogo Justamente por ser Semelhante Em algumas coisas É... Já A arena Comigo Não funciona Entendeu O Dagnush Ele gosta muito De jogo Que envolve Os RPGs Né Mas que envolve Envolve arena Tal Então é uma coisa de Você não tem um objetivo Claro Sabe Quer dizer Você tem que ficar lá Batendo na torre Essas porcaria Não era isso que eu queria Não era isso que eu queria E aí eu não curto O jogo assim Entendeu Eu gosto de jogo Que tem começo Meio e fim Vocês entendem O que eu digo Jogo que tem história É isso Bastante É Todo jogo tem história Cara Ficar batendo na torre Chegar do outro lado Pra mim não é história Tá Jogadores de LOL Me odeiam Me odeiam Vocês Brincadeira Mas eu não consigo Não é meu tipo de jogo Gente eu tô brincando Tá Quando eu falo que eu odeio LOL É brincadeira Tá Eu não odeio nada Mas Eu só não gosto Não é meu tipo de jogo Mas eu acho engraçado Tipo Ficar Chiltadinha Pro LOL FPS competitivo Pra ficar no tiroteio E mais Por competição mesmo Arena também não é comigo não É então Eu não consigo Cara Sei lá Me dá um Eu fico nervosa Só de ver Sabe Não é por mal Eu zoo Viu Zoo muito Tem vários aqui De vocês Que jogam LOL E tudo mais Mas eu Eu não consigo Ver Assim O que eu vejo Em Tomb Raider Eu não consigo Ver em jogo Assim Ela quase Buga ali Do nada Se eu assim Com Minecraft Você gosta Ou você não gosta Não gosta No caso Gente Aqui eu não entendi O esquema Porque aqui Eu vou ficar sofrendo Nesse magic kit Aqui não Mas Eu não entendi Muito bem Como pega ele ali Porque Aqui Você consegue Descer Mas você não consegue Agarrar na caixa Que é o que eu imaginava Então suponho que seja Só esse movimento aqui Ah Não é que era mesmo Não gosta Eu também não Eu acho Quadrado e feio Eu zoo Meu irmão até hoje Meu irmão montou Uma máquina muito foda Ele na época Só tava jogando Essas coisas Assim Tipo Minecraft Aí eu falava Meu Você tem uma máquina De sei lá Quantos K Na época 2015 Não é isso E você ficar jogando Essa merda Jogo no quadrado Mas claro que é zoeira É que eu não vejo Graça mesmo Eu gosto de Lego Eu gosto de sandbox De você montar a coisa Construir e tal Mas eu não 3D somado com apenas De versão aleatória Não tem campanha É então tem essa também Na verdade Acho que hoje em dia Minecraft tem umas missõezinhas Umas coisinhas assim De ficar construindo coisa Deve ter né Não sei Mas eu não Não é meu tipo de De game mesmo Ah Eu sou uma pessoa Que eu realmente Eu gosto de um enredo De uma história Eu gosto de Principalmente Tomb Raider Eu acho fantástico Porque ensina tanto Pra gente Sabe Sobre essas mitologias Essas coisas Eu acho o jogo Muito completo Como jogo em si Mas é aquela coisa Que eu falei Eu fui acostumada assim Então tudo que eu vejo Que é fora disso Não me agrada normalmente Ao contrário Eu fico até meio frustrada Aqui tem um esquema Tá Que é o seguinte Seguinte A gente tem que fazer Um esqueminha aqui Pra essa porta Descer Temos um grapple ali Vai puxar o bloco É isso Ai vai cair Madeira Foi Tá Entendi Aperta aqui Eu gosto muito De puzzle Também Eu gosto de jogo Que te faz pensar Te faz Não que os outros Não façam Mas é Jogo que tem Um propósito Ali sabe E eu acho E eu acho que Tomb Raider Desempenha tão bem Esse papel É um dos jogos Que eu acho Que são os mais Assim Que são difíceis Porque eu sei Que tem muita gente Que fala Na época Hoje em dia não Mas ainda bem Se não apanha Mas teve muita gente Que falou pra mim No passado Tipo Ah Tomb Raider é fácil Tomb Raider é fácil Cara Sério que Tomb Raider é fácil Sério Tomb Raider é jogo De menininha Essas coisas aí Que eu já ouvi A Lara poderia vir pro Brasil E enfrentar Porto Seco e Minas Gerais Cadê aquele áudio Do vou cair Combinaria agora Verdade Verdade Esquema de construção De jogo é legal Mas não sei Esse jogo me dá Uma sensação ruim A tristeza Minecraft Sério É a tristeza Não me dá Sei lá Nada na verdade Não encanta Sabe Quase Quase Nem que deu certo Tem Consegui Tá pra voltar Ok Mas tem tempo Nós estamos na sala De Poseidon É isso? Nem vi a sala Que eu entrei Não Não é Poseidon Essa é Esqueci Efésios? Não Nossa Efésios Efésios é nome bíblico Por que Você tá falando isso? Cara O Overclock Tá me bugando Hoje Não Efésios O que era? Efésios? Efésios Damócrates Nossa Brisei totalmente Com qualquer Mesmo Hum Não Peraí Você quis dizer Jogo de menininha É Barbie Verdade Vou falar isso pra Pandinha Ela vai ficar grave Ou não Ela gosta da Barbie Não tem nada contra a Barbie Eu só acho Sem graça Sempre preferia a Lara É que quando eu brincava de Lara De Olha, tá vendo? Quando eu brincava de Barbie Eu fazia a minha Barbie ser a Lara Entendeu? Então pra mim a Barbie é a Lara Minha Barbie Deixa eu ver pra vocês Quem é Damócrates Vamos falar sobre isso Eu acho legal na live Quando a gente vê quem que é quem Como faz tempo Eu não gravei quem é Damócrates Mas eu lembro que tinha um Com uma história bem triste Ó Damócrates é protagonista De uma anedota moral Que figurou originalmente Na história perdida da Cília O timeu de Tauromenio Ó De 260 a.C., é isso? Cícero pode tê-la lido Em Diodoro Ciclo E fez uso dela em suas Nossa, Tusculum Disputationes 5 Deixa eu ver um texto melhor Vamos lá Quem foi Damócrates? Damócrates era um cortesão Bastante pajulador Na corte do tirano Dionísio Dionísio eu conheço Dionísio de Saracusa Ele dizia Tá difícil ler com esse óculos Dá licença Obrigada, hein? Então vamos lá Ele dizia que como um grande homem De poder e autoridade Dionísio era verdadeiramente afortunado Dionísio ofereceu-se para Trocar de lugar com ele por um dia Acho que é esse aqui que eu lembro, hein? Da história Para que ele também pudesse sentir o gosto De toda aquela sorte, né? Então, ó Sendo servido em ouro, prata Atendido por mulheres extraordinárias E muito bonitas, né? Servido com as melhores comidas No meio de todo o luxo Dionísio ordenou Que uma espada fosse pendurada Sobre o pescoço de Damócrates Presa apenas por um fio de rabo de cavalo Ao ver a espada afiada Suspensa diretamente sob sua cabeça Damócrates perdeu o interesse Pela excelente comida E pelas belas mulheres E abdicou do seu posto, ó Dizendo que não queria mais Ser tão afortunada A espada de Damócrates É uma alusão Frequentemente usada Para remeter a este conto Então, ó Representando a insegurança Daquele com grande poder Devido à possibilidade Desse poder ser tomado De repente Ou mais genericamente A qualquer sentimento De danação eminente Então, ó Só tô lendo mal pra cacete Preciso ler mais Mas tava ruim com óculos Então, ó Entalhes em madeira Da espada de Damócrates Aparece como símbolo Em manuais europeus Do século Eita nós Peraí Século XVI e XVII É isso? XVI e XVII XI, XII, XII Diferenças, negações externas Eu acho que foi esse Um dos que eu vi aqui Mas não Tem um que tem a história Mais triste ainda Que é um dos outros aqui Então, Damócrates Foi esse cara aí Que trocou de lugar Com o Dionísio É isso aí Bora Tá, vamos lá Então a gente tem que Tomar cuidado com as espadas Aqui é a sala das espadas Elas estão em algum lugar Que eu não sei Cadê? Ah, ali, ó Elas estão aqui, ó Tá vendo? Elas estão ali em cima E eu tenho um caminho A percorrer Esse caminho tem que ser correto Senão Clara morre Tá? Vamos começar, então Se eu não me engano Eu tinha que andar, né? Não é isso? No 1 você tem que andar Devagarzinho Pode andar aqui Você não tem botão de andar No controle, fia? Não Ai, eu usei o Magic Kit Sem querer Tem, tem sim Ó Tosto Slow down, baby É agora que as espadas Vão funcionar, na verdade Acabei de lembrar Não é na ida É na volta Ah lá, falei? É isso Elas vêm do chão também Uma coisa que eu gosto muito Do aniversário Ele tem umas acrobacias E uns caminhos Muito interessantes Muito legais As esposas também São bem construídas Ué? Por que que não pegou o grapple? Ué? O que? Será que não pega daqui? Nossa Tá muito alto Mas eu acho que dá Spoiler Tudo bom? Como é que você tá? Tô falando aqui sobre Damocles O cacete Propa maldito Tá, vamos ver É isso aí mesmo Mas eu não tô agarrando Não sei porquê Agora foi O game show Olha só Chique Gente, Sigmas, pode Freud também faz Streams, viu? Aqui na Twitch Eu preciso configurar O negocinho De dar O SH lá É que eu estou Sem meu teclado Porque a minha USB morreu E eu tive que Colgar o controle Então estou sem Minha sua opção Quero tentar responder uma Game show Vamos lá Pode ser A última vez que eu joguei Tomb Raider Aniversário foi em 2015 Por aí Acho que eu também, viu? Por aí Qual sua roupa favorita Da Lara Fora a clássica Pacífico Sul, hein? Gosto muito também Acho que eu respondi essa Na revistinha Não foi? Você me fez essa pergunta, né Vini Na revistinha Caramba, quase caí Mas pode fazer sim Spot Freud Se não for muito Punk Pergunta muito pesada Que a gente fala sobre tudo Eita, peraí É uma afirmação E uma coisa errada nela Tá Lara Croft Heroína da série De videogames Tomb Raider É especialista em resolver Quebra-cabeças Explorar ruínas E todas as formas De combate A dificuldade Dos jogos originais Foi parcialmente compensada Compensada Pensada pela possibilidade De colocar tutoriais Em Croft Manor Uma mansão deserta Onde Lara treinava Possibilidade de colocar Tutoriais Em Mansão deserta Onde Lara treinava Bom Deserta Eu não digo, né Deserta não Porque tem o Winston O Mordomo, né Não sei se essa é A parte incorreta E, na verdade A dificuldade Dos jogos originais Foi parcialmente compensada É isso? Ah tá, obrigada Ah tá Não, eu ia falar Deserta em que sentido? É Ela realmente é muito solitária Isso a gente sabe Mas não é Totalmente deserta Tem o Mordomo Mansão deserta Realmente É E se for pensar também Nos objetos que ela tem Todas as relíquias Todas as As grandes fortunas Realmente É isso aí então Acertei Lara Croft é o Batman Confirmado Pior que é Por isso que eu amo os dois Eu tenho uma paixão Muito grande no Batman também Muito específica Essa? Pode arrumar outra Que eu topo Pega uma Mais difícil aí Difícil não saber Alguma coisa de Tomb Raider É bem difícil Eu sou muito viciada Nessa merda É que existem algumas Contravenções E algumas diferenças Na própria história Que isso é do jogo mesmo Tá? Mas Alguns jogos Explicam A questão do pai dela De forma diferente Então tem Essa Essa diferença aí Se você encontrar isso E me perguntar Aí vai ficar interessante Porque No dois diz uma coisa Nos novos diz outra E na trilogia Law também Outra Então é bem legal isso Ou não, né? Eu quero pegar isso aqui Como é que faz? Como faz? Tem tempo? Por que que você caiu? Ó o magic kit Magic kitzinho Tá bom Vamos, vamos É porque tem Uma questão Sobre o nome Também do pai É que assim Gente Eu tive a revista do dois Então eu me baseei muito Inclusive a idade Da Lara E tudo mais Com o que tava Escrito nessa revista Mas anos depois Eles meio que Colocaram cada um Uma coisa E sei lá Ai meu Deus Não se sabe exatamente Qual a verdade E agora com essa Última trilogia Ainda aí Que bagunçou de vez Não é mesmo? Ah A alavanca eu apertei Mas só que não Eu queria pegar O Ciclush ali Agora Bom Eu só vou embora Dessa sala Então já Agressiva Não faz assim Meu Deus Eu posso correr Não né Tá Tive a ordem Aqui Peraí Meio Claro que você ia morrer Né fia Né É foda Deixa eu ir no toalete Gente Esse negócio Soberclock Fazendo banheiro Rapidão Tá Tive a ordem Tive a ordem Tive a ordem E aí Tá Tive a ordem E aí E aí Ah, voltei Vamos lá A série Legend of Zelda Opa, de Zelda, boa Não monto muito de Zelda, hein? Tá cheia de fadas úteis que podem curá-lo, fornecer informações ou melhorar seu equipamento. Enquanto alguns deles não tem nome, outros como Tingle, Neve e Tati são personagens importantes por si só. Você me pegou, Spodfroid. Eu não sei dizer. Eu não sei. Zelda não é muito minha praia, você acredita? Gosto, mas eu ainda não joguei aqui em live, inclusive. Mas eu não sei responder você. É. É. Eu sei que Tingle eu acho que é verdade. Tingle eu acho que esse nome tem. Agora, Tati e Nave? Não lembro. Eu não sei. Não sei te dizer, não sei te responder. E agora? É. Vai ter que perguntar de outro jogo. Eu achei que você fosse perguntar de Tomb mesmo. Ok. Se acertou a pessoa, Tingle não é uma fada. É um homem grande, de 35 anos, que quer ser uma fada. Meu senhor amado, de qual jogo? Eu tive mais contato. Eu alugava a fita do Zelda, do 64, mas eu tive mais contato com uma Jarl's Mask. Mas assim, não lembro tanto, não. Foi o que eu mais tive contato na minha época. Ele tá nesse? Caramba, eu não lembro. Mas o Tingle não é um nome estranho pra mim, engraçado, né? Eu só não sabia se era ou não. Carinha. Ó, vamos ver aqui. Meu senhor. Correndo igual uma louca. Eu acho que indifere, na verdade, essa corrida aqui. Eu só bloqueio o caminho? Será não? Então, eu tenho que ficar esperta com a ordem aqui, ó. Vamos ver. Uma ordem específica aqui. Tem que ser por aqui mesmo. Aí, vai baixar aqui ele, só abrir esse. Vamos ver se é isso. Ai, eu encostei sem querer. É o cara que vende balão te vender coisas? Ah, tá. Nossa, você falando assim, eu não ia lembrar. Tá, beleza. Esse aqui caiu aqui, mas esse aqui... Para de relar na espada, caceta. Esse aqui não vai mexer mais. Tá, a ordem tava certa. Eu só não posso encostar. Vai. Não! Que olho! Não, não é difícil, não. Não é difícil, não. Eu que sou imbecil. Eu não consegui desviar. Ó. Vai. Baixo essa. Não fica na borda. Ai. Corre pra cá. Fica aqui. Isso. Espera. Vai. Ah, não encosta. Não. Ó lá, fodeu. Eu não encostei, mas tudo bem. Maldito jogo. Corta copo barulhento, né? Ah, claro. Confesso que o meu analógico está uma bosta. E eu tive que usar o USB de trás, então... Porque eu afundei a USB da frente. Parabéns. Gênia. Vai, fia. Não é difícil. Vai. Tentativa número 44. Tá, eu não posso... E lá, vamos nós. É. Tipo, a Lara com a perna aberta e o espeto, sabe? Seis, seis, seis. Foda, né? É foda. Tem boas arras. Sim, total. Total. Total vibes. Tem boas arras. Porque assim, gente, não é difícil, entendeu? Eu sou realmente muito burra. Aqui eu não posso... No finalzinho, eu não posso... Eu não posso correr, tá bom? Ai, meu Deus. Não, vamos embora. Agora vai, hein? Anda. Só anda. Não corra. Isso. Passou aqui, agora... Vai. Devagarzinho. Pra espada não te mata. E agora? Ah, mas é que não era aqui. Ah, se foder, jogo. Não, não é. Tem que subir ali, ó. Pelo amor de Deus! O meme do Tom, gente. Meu, eu dei a volta pra isso. Pera. Cadê o treco? Ai, que susto. Chuin, chuin. Chuin. Ah, você vai me dizer que você... Não vou. Não vou. Sou obrigada. E aí, vou ou não vou? Já estamos aqui, né? Meu Deus. Amiga, sua louca. Tá, é... Vamos pegar os ciclos, vai. Não tá nada. Ai, gente. 10 barra 10. E eu... Eita! As coisas ainda... Tem que ter um treco. O que que é isso? O que que é isso? Por saco, peraí. Vai. É incrível. Às vezes funciona, às vezes não. É... Sou eu que decido, né? Vai daí. Tá. E agora? Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não. Ah, não, ó. Abriu aqui. Ah! Tranquilinho. Faz animações. Olha só. Quero ver seu portfólio, hein? Você faz... Como chama? Emotes para live? Tô procurando. Não, Vini, não. Sim, você faz? Olha... É... Você tem algum portfólio? Alguma coisa assim? Caramba, mano. As espadas me amam, né? Amor de Deus. Tem mais alguma? Tá boa, né? Tem sim. Um sim. Obrigada por ter vindo, viu? Espero que você tenha se divertido. Me manda no Insta, tá bom. Vou esperar, hein? Fred! E aí? Desistiu de pintar o olho? Lara, você já pegou na alavanca. Chega de olhar para ela. A hora vai, né? Se eu terminar hoje, tá bom. Vai ficar... Eita! Como assim? Você curte Karatê? Ah, Paula, você sabia que não dava, vai. Você tinha visto isso já. Por que você fez? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deve estar fazendo alguma besteira muito... Sei lá, mano. Peraí. Ah! Era isso, ó. Isso aqui, ó. Meio pra cá. Não. Como que você conseguiu fazer isso, me disse? Ah, pronto. Aí, gente. Esse seu óculos é o mesmo que eu tirei fotinho? Sim. É sim. É que eu tenho dois, né? Tem o meu antigo, que é o meu clássico, que eu levei também lá. E esse aqui é o de bordinha preta. Eu comprei recentemente. Fudei essas espadas. Eu já falei isso, né? Paguei, acho que R$80,00 no Mercado Livre esse, eu acho. Qual foi R$60,00? R$60,00. 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 Vai. Não! Vou jogar esse controle na parede. Não, eu não tô errada de fazer esse movimento. É esse aqui mesmo, ó. Você agarra aqui, ó. E pula pra trás. Qual que é a dificuldade? Por que que não deu? Eu pulei meio de lado, né? Assim, não. Não, Lara. Ok, nós temos um problema ali. Eu tô enxergando como se ele fosse atrás do negócio, mas ele não é. Ele é meio de lado mesmo lá, tá vendo? Uma diagonal maldita. Eu não consigo pular de um pro outro, né? Digo, do pilar menor pro maior não dá altura. Olha. Perninha de pente? Perninha de pente? O quê? Perninha de pente? Eu brisei agora. O que que você tá falando, Leta? O óculos? Esse aqui tem uma molinha na lateral, mas eu peguei esse modelo que ele tem aqui em cima, porque na verdade... Ah, tá. O... O da Lara, mas meu... Ah, ó. Essa parte aqui era pra ficar no meio, mas eu achei só esse modelo com a parte em cima. Por que que eu peguei ele? Porque eu tinha um outro modelo no Mercado Livre que tinha a borda aqui preta em volta, sabe? Tipo de Cyberpunk. Steampunk. Cyberpunk não, Steampunk. Tipo de Steampunk. Aí eu não peguei aquele modelo porque ele tem a borda aqui bem grossa e é um preto, assim, bem grosso. Aí eu peguei esse modelo aqui. Mas tinha um outro que... Não, peraí, não é. É isso aqui. Então... Dá pra pular ali. Tá certo. Dá a pilastra pra lá. Porque daí ela fica mais alta, entendeu? Ah, é isso aí. E calculando o cálculo da rota. Não, não é assim que o GPS fala, né? Como é que é? E calculando a rota só? E lá. É meio de lado mesmo, ó. Ou ela alcança o outro lado. Não. É muito longe. Merda. É aqui, ó. Tá vendo, ó? Nossa, que cagada. Minha nossa, que cagada. Eu não sei como que eu fiz isso, mas tudo bem. Era isso. Só pra pegar a porcaria do Magic Kitty. O que foi isso? Doutor. Marca da marreta que cai, assim. Fala de que não, não é doutor, não. Tem outro nome, não é? Obrigada pelo hidrato. Ai, meu Deus do céu. De novo? As duas perninhas dele tem a bordinha de pente. É, a criança já tá se fazendo, já. Ali tem o rap. Agora. Lora Nossa Magic kit vermelho do Legend Eu também gosto, eu tenho ele Eu comprei o magic kit Ele chega a vender mesmo Desse jeitinho Eu mostrei na live Não Quero morrer Pior que não dá pra ir pelo outro lado, né? Se desce ainda, mas não dá Olha lá, quer ver? É mais alto Oh Oh, muito Eu não tenho vontade de morrer Sabe o que que é? É que o O analógico somado Que são O analógico nessa merda Somado ao A fase em si Entendeu? Nossa, eu tenho que fazer tudo de novo Obrigada Não dá pra correr Olha, eu não consigo ir pra lá, não Deixa eu tentar um negócio aqui Morre em cima Que mentira Ela morre em cima Toda troncha Que ódio Lara Quanto chutada Quanto mais As mortes são sensacionais Então O controle Não facilita a minha vida Tá vendo? Eu tenho que pular sem ver Eu tenho que pular Tipo De um jeito muito estranho Tá muito esquisito isso aqui Pelo amor de Deus Aí se você caísse fora Eu sei Nossa Não Ah, mano Não Podia ter um degrauzinho aqui Vai Podia ter, né Só pra facilitar a minha vida Assim, de leve Ah, já caiu tudo Não Não caiu tudo, não Tem mais espada ainda Pô Que Deus Então Eu achei que já tinha ido todas Eu até olhei Eu achei que já tinha ido todas Já Pelo menos Sei lá Tá, vai Aqui, ó Olha que merda Que eu tenho que fazer Eu tenho que deixar Virada ao contrário A câmera Pra poder Entendeu? Porcaria Não Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Meu Deus do céu Essa sala tá me tiltando muito Já tô até vendo Já Não, porque eu não tô Eu fiz uma burrada muito grande ali Eu podia ter ido muito bem Olha lá Quem é agora? Perfeito Execução 100% Tá, agora toma muito cuidado aqui Vai Só vai Não é difícil, vai Por favor Isso Aumente Aleluia Ah, pega a barrinha Pera Pega a barrinha Nossa Que brisa Vai Força Esse é o feijão em casa? Tem que roubar do Pierre Então Graças a Deus No checkpoint Tá Deixa eu cair Foi Yes Baby Bom Primeira sala então de Damocles Dona Próxima Vou pular aqui Tá Não Nossa Graças a Deus Graças a Deus Alguém mais odeia a cisterna Do Tomb Raider 1 Por favor Porque eu acho que Não sei se eu sou a única Mas eu odeio Aquela fase Tomb Raider 1 Pra mim é tipo Inútil Sério Eu não gosto Nem um pouco E ainda bem que não tem Pois é Você tem quatro fases Cara E eu tô a duas horas e meia Na primeira Eu vou terminar essa live Com quanto tempo? Deixem aí nos comentários É Eu também detesto Nossa Que fase horrorosa Obelisk? Sério? Você detesta Obelisk? Sério? Poxa Ah Eu gosto do Egito No aniversário É muito bonito Minha filha O que você tá fazendo aí? É pra você ir nas portas Já Chega O que eu preciso fazer agora? Não sei Tem a sala do Poseidon Mas eu não sei se Qual que é de cima? Atlas Tá Não sei se tem ordem específica Eu acho que não Não Qual vocês querem que eu faça? Poseidon ou Atlas? É que dá, né? Porque Tô vendo aqui, ó Tem que fazer uma gambiarrazinha aqui Listo Não, aqui eu tô descendo tudo de novo Peraí Poseidão? Vocês querem um Poseidão? Então vamos pra Poseidão, então É essa aqui mesmo Deve saber como é que eu vou pra lá É por ali Certo Poseidão, então Vamos Adoro água Percebi que você gosta Percebi que você adora Depois Atrás Atlantis Antwery Night of the Sea São as fases mais difíceis Com mais De inimigos Sim Fáceis as fases de Atlantis Do Egito O Reader 1 é muito mais fácil O Reader 1 é bem mais fácil realmente, né? Tem Não tem um segredo, né? Como é que é? Ah, ô louco Ô louco, meu Temos ainda Já temos Tem mais água já aqui Pronto Acabou Overcroque Eu não acho o Chronicus mais fácil Porque tem Coisas em Roma e Nova York Bem complexas as fases De arrancar os cabelos Sim Overcroque Vamos lá, então Vamos pra Posseidão Posseidão Você nunca sabe se é uma poça Ou se é Ou se é uma Um buraco Sei lá, né? É Vai achando que é assim Vai Pera Ah, tá Entendi Eu tenho que pendurar E aí Foi O rato Cadê? Ai Ai, patinho Sai Nossa Gente, agora que eu vi Ah, Harley É que vocês não estão vendo na câmera Agora que eu vi que ela tá dormindo ali na almofada Tô bonitinha Nossa, eu até esqueci da Harley, gente Ela tá tão quietinha Medkit Eu lembro de uma fase do Chronicles Onde você joga falar Era mais jovem Ah, das tranças Fiquei ali numa parte lá por horas Até descobrir que tinha Tinha uma passagem pra passar bem escondido É, meu Tem uns negócios em Tomb Raider Que é de tirar os cabelos mesmo Fiquei ali na Foi na cozinha do supermarino Ah, no Chronicles, sim A tendência é que tinha que Matar ele com o pé de cabra Pois é Eu lembro também Deu jogando Eu sofri um pouco também Aliás, o Chronicles O joguinho, hein O joguinho, viu Nada aqui Nada ali Bora Ai, foda é respirar nessa bodega Peraí, deixa eu aumentar um pouco O som aqui Peraí, deixa eu só respirar de novo Não vai ser labirinto, né Não lembra Espero que Você pode mergulhar Ou vai ser meio difícil Assim Tal Ah, achei que posso morrer Tá, aqui é um esqueminha Não é difícil essa sala, não Essa sala é só você tampar a boca dos peixes Depois de se tampar E aí você tem que descer Com uma das plataformas Aqui pra baixo Só isso Não me lembro É, então A Lara não rola nada No Tomb Raider 1 Isso é horrível Verdade Bré, linda Tudo bom? Seja muito bem-vinda Como é que você tá? Obrigada Mudkid ali? Mudkid ali? Não, eu não deixo Mudkid só Eu vou baixar Aula Paulinho Tudo bom Ai, essa é a minha câmera no lugar Aí, pronto Tudo bom? Como é que você tá? Boa noite Agora sim Tá, a gente vai encher primeiro Pra depois A gente pôde subir Peraí Cadê a plataforminha? Peraí Acho que eu tinha que apertar Não, não Tá certo Tava certo Ops Aí, ó Pronto Tinha aqui Estão Tô aqui Agora dá pra mexer na alavanca Gosto muito de Tomb Raider Só gostaria de saber jogar melhor Ô, louco Você joga qual? Você gosta de qual Tomb Raider? Meu favorito é o 2 Antigão Fácil É, Tomb Raider é um jogo difícil, né? A gente tava até comentando Tem gente que falava, né? Ah, Tomb Raider é fácil Que não sei o que É jogo de menina Aham Jogo muito difícil Peraí Peraí Peraí, senão Ok 1 e 2? Mais queridos, com certeza Aí sim Bom gosto Se falasse a 3 A gente já ia zoar Já Que aqui a gente tem um A gente tem pequenas Pequenas, assim Não posso dizer isso Um pequeno rage Com o 2 e o 3, assim Que a galera fala É O 2 é horrível O 3 é horrível Brincadeira Brincadeira Eu amo o 2 O 3 realmente me tilta Muito Fala bem a verdade Não fala mal do meu amado 3 Ah, e eu fiz merda Na verdade Não, acho que não é merda Não, acho que era pra ser assim O que vai acontecer agora É que a gente tem que Tampar a boca do peixe Só Isso Tem como ir ali, não? Ah, tava certo Pera Cadê a plataforma? Plataforma? Pode dizer que ela ficou Presa Ué? Ah, tá Ela tá ali, tá Aqui, ó Agora tem que arrastar ela pro canto É assim Quase coloquei o 3 também Não, o 3 é um bom jogo Mas assim, depende da fase, né Por exemplo, o Alved Podia não existir Comente, entendeu? A Leta Defensora Ferrenha Do 3 e do 4 Eu entendo, Leta Mas assim, né Questões de preferência Aí, né Aqui volta? Ah, aqui Por onde eu vim, né Ou não Hoje eu tô perdida Ah, eu só quero descer Muita calma nessa hora Eu acho que é só E se a última alavanca Tá certo? Será? Ai O joelho Tá É Eu tenho que puxar agora esse cara Tem que ser nesse canto aqui, ó Daí quando subir a água Ele vai ficar No lugar que eu preciso Sem bater na ponte Mais um pouquinho Aí, deixa eu ver se Tem mais um pouquinho Só mais um pouquinho Aí Deu Deixa eu ver Não conseguiu enxergar Tá 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 Tinhando tudo que Não deveria existir nele É bem provável Quase da cachoeira Cachoeira do quê? Cachoeira do quê? Cachoeira do quê? Por quê, Leta? Pera Qual cachoeira você tá falando? Vamos lá Qual cachoeira? Qual delas? Tá Peraí, galera E agora? Eu fiz merda? Agora Eita Não Eu já ia falar Fiquei presa agora Não, não Ah, amada Bocorja Ah, mas Olha Sinceramente O Vini vai me matar Vini Falar pra você Eu preferia tirar As fases da água Do 2 E substituir Pela Pacífico Sul Do 3 E Nevada Uma boa E Na verdade O que eu mais gosto No 2 É Veneza E Tibet São as minhas favoritas O quê? O quê? Como ousa, né? Ah A Paulinha brava Gente, eu não gosto Das fases da água De nenhum jogo Tá? É Eu tenho problemas Com fase de água Eu falei isso Na live do Gabi Ele quase infartou Eu imagino Eu imagino Consigo imaginar Ele infartando Divertido zoar, né? Mas independente Do 1 Do 2 Do 3 Ou dos novos Não importa, né? Todos Os tombs são incríveis Nas suas particularidades E tudo mais A não ser A não ser O Angel of Darkness, tá? Bicadeira, gente É uma boa história Mas infelizmente É tão mal executada Essa porcaria de jogo Essa porcaria A fase de água Deu a aflição Desde o Sonic 1 Sim, exatamente Ainda mais Porque o Sonic O Mario Engraçado, né? O Mario respira Embaixo da água Né? E o E o Sonic não O Sonic tem que ficar Sugando as bolinhas Pior que é Eu lembro até da musiquinha Fica Tá, agora Cadê o Mais um? Tá certo? Tá certo disso? Ah, tem o Secret Aqui, ó Sem Miga, sua louca Agora podemos voltar, hein? Aquele pulo que não vai, né? Não Você vai Meu Deus Nada Eu vou conseguir Bom, eu acho que Essa é a última parte, né? Não vai me dizer Que eu deixei a plataforma Do lado errado, né? O bom é que dá pra pegar ela, né? Ainda bem Isso Ai, ela tinha que estar ali Tá, eu acho que eu já entendi Eu acho Empurrar ela aqui Peraí Agora sim Eu Tô Tocionando Oi Temos pizza Não acredito Oh, meu Deus Obrigada, mãe Minha Vai ter no bolso Ah, vai ter sim Ó Pizzinha Falei que ia ter pizza aqui também, hein? Não tô servindo, gente? Então Vou comer, hein? Vou comer Enquanto isso a gente conversa Bralina Como você me achou Aqui na Twitch Nadou na Twitch Pizza de abacaxi Temos? Comi um x Do farto Meu Deus do céu Ó lá Foi falar em comida Ó quem acordou Ó A monstrinha Ó a monstrinha ali, ó Dá pra ver a carinha dela? Oi, filha Ela não pode ver comida Nessa vida, gente Minha gata Ela é parada por comida Já te sigo faz tempo? Tô louco Obrigada Sério Eu Outro dia tava vendo A galera que me segue Que demora pra interagir comigo Gente, não se acanhem, tá? Você que está aí Me vendo Saiba que eu vejo você Eu consigo ver você Mas vocês podem falar comigo numa boa, viu? Não, esse aqui eu vou comer com a mão mesmo Deixa eu ver Tava leidinha Ela voltou a dormir agora, ó Virou Ó Pelo menos ela vai me deixar comer, né? Mas não se acanhem Eu sou uma pessoa legal Eu tento ser meio palhaça na live Aliás, ontem foi muito hilário, gente Foi muito legal a live de ontem Tinha parado de frequentar a Twitch por um tempo Agora eu estou voltando Ah, que bom Seja muito bem-vinda de volta Porque a Twitch é uma plataforma legal, né? YouTube também, mas Eu acho que a Twitch é mais Pra live Funciona melhor Já comi meu P.K. vegano com fritas hoje Deixa eu descansar o braço da Lara Senão a coitada vai ficar com o braço aí a vida inteira Vou puxar ela pra cá Então vocês entenderam, né? Eu tenho que deixar a plataforma nesse cantinho daqui, ó Peguei um Subway Ah, acho que eu vi o seu story no Subway Deixa eu só passar um pouquinho na mão Eu vou começar a entalhar porque É tão pequenininha Pizza Deixa eu limpar a mão ali, peraí Ai, não é lindo, Niki, no laço? Pronto Lanstein Você tem outra conta? Qual o nome da sua outra conta? Aquela, né? É, eu falei lanstein porque Na verdade, lanche é almoço Não tá errado, viu, Gabi? Sabe por quê? Porque é meu almoço mesmo Eu não almocei Eu só tomei café da manhã muito tarde Sabe na hora do almoço, assim? Hum, pizza doce? Faz tempo que eu como, hein? Acho que tem que ser no PC, viu? Só aparece na versão do PC Eu tenho certeza Beijo, puxa, puxa Ah, hoje tem sinipandinha Qual que vai ser Qual que Vai ser a escolha lá? Tá empatado? Eu não sei Oi, mãe! Tá muito boa, viu? Queijo puxa, puxa Tá uma delícia Um grito Vou assistir sim Onze horas, né? Tem que acabar logo aqui Versão japonesa? Eu acho que eu não vi A versão japonesa Eu acho Ouvi O que é? É uma delícia, mãe Muito, muito boa Parabéns Mamãe faz pizza É que essa massa Eu não sei se foi ela que fez Mas a minha mãe Ela sabe fazer massa de pizza Hum Você fez, né, mãe? A massa Tá uma delícia Tá maravilhosa Muito boa, mãe Gente, minha mãe arrasa nos doces Nos salgados É difícil, viu? Manter a forma nessa casa Muito bom Bréalina A gente faz o convite, então Às onze horas A gente faz o Cine Pandinha Que é uma grande amiga minha Que faz live também Daí a gente assiste filme Mas é fora de live, né? A gente assiste filme Às onze horas da noite Você quer participar? Alguém pode Paulinha, tá aí? Ou Aleta? Alguém pode colocar o link Do Discord da Pandinha? Tem a quem puxar? Sim Bréalina, você conhece o Tomb Raider 3, né? A gente fez uma sopa Na última Penúltima Antepenúltima live Do Tomb Raider 3 Aquela sopa vermelha Do Dr. Willard A gente assiste pelo Discord Uma sopa russa Chamada Bot E ela é a base de beterraba E eu fiz até o Secret do Puna Ficou tão legal Entra sim Seja muito bem-vinda Aqui o meu server também Se você quiser Exclamação Discord Também você consegue o meu Aqui esse é o da Pandinha Hum, tem pipoca mais tarde Meu Deus do céu Você chegou a ver essa live, Gabi? Você tava? Você viu o sol? Parece esfirra, né? Eu tô pra ganhar Esse livro Já pedi de presente pra vocês aí Eu vou ganhar esse livro até o final do ano Se Deus quiser E aí eu pretendo fazer algumas receitas do livro Do Tomb Raider Pra quem não conhece Aí saiu um livro de receitas mesmo É meu sonho Eu amo Capadura Maravilhosa 170 reais Uma facadinha Mas até o Natal eu consigo ele Hum Letra? Não Você percebeu, né? Meu LED ontem morreu Mas eu sei porquê O meu conector Ele não é desse modelo Então o que eu preciso fazer? Eu vou ter que cortar o pedacinho que tá o fio E soldar Só que aí eu vou ter que soldar Aí eu já falei pro meu irmão me ajudar aqui Mais tarde Daí a gente vai consertar ele Acredito que até amanhã eu consiga arrumar Mas eu tenho outro na janela Aqui da janela não fica tão legal Daí eu tô usando só a luz de galáxia hoje Hum Ele tá funcionando sim, Letra O que aconteceu foi que O fiozinho que liga O LED com o A fita Ele deu Ele morreu Daí eu só preciso cortar E Remendar Aquele pedacinho Basicamente Vai jantar também? Deu fome? Boa janta Obrigada por ter vindo, viu? E se for continuar aí no Lurk também A gente tá sempre aqui Jogando Tomb Raider aos sábados Volta sim Às 11 horas A gente vai estar assistindo o filminho Deu fome Amém. 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 Pronto. Volto. Comer rapidinho, né? É que a Grécia realmente é mais longa, né? Faça as mais longas. Mas não tem problema. Se a gente partir em dois, não tem problema. Quando voltamos, provavelmente na segunda, não amanhã, tá? Amanhã provavelmente não terá live. Mas fiquem tranquilos que na semaninha ali eu pretendo repor as lives dos eventos, tá? Eu sei que eu tô em débito com você. Ai, caramba, eu vou ter que descer tudo de novo, quer ver? Puts. É, eu fiz merda. Ô, Lara, caramba, meu. Não precisa cair desse jeito. O que que acontece? Eu tinha que deixar esse lá do outro lado. Então, só pra ter uma referência de marcação aqui... São dois pra lá. Ah, sim! Você consegue sim, Leta. Consegue sim pelo PC, certeza. Espera. Tá, é pra cá. Mais um. Ixi, na verdade tem que ser pelo outro lado, porque tem uns escombros aqui. Ixi, e agora? Ah, tá. Eu faço um, depois eu faço outro. Então, aqui, ó... Eu encho, aí eu vou, puxo de novo, entendeu? Ó, tá vendo? Eu tenho que puxar de novo quando subir um. Tá, beleza. Nossa, eu ia falar isso. Exatamente, é a Half Seasons 2.0. Do Age of Darkness. Pra quem não entendeu a referência aí. Me dá um ódio. Certas partes. Bom, é aqui que eu preciso arrastar ela mais pra lá. No caso... Oh, meu Deus. Mais um pouquinho. Mais um, olha só. Cadê o Age of Darkness? O que você tá jogando hoje? Tem que ser até aqui, ó. Sim, sim. Por aí. Não sei se você... Não sei você, mas tem uns tons muito específicos de cores que eu gosto. Tipo, se muda um pouquinho a tonalidade da cor, eu já consigo perceber. Sério? Caramba. Eu tenho isso também com cor. Aliás, eu sou muito assertiva quando eu vou combinar alguma cor, tipo, de tinta, por exemplo. Alguma arte que eu vou fazer. Eu consigo ser muito assertiva com as doses das cores que eu preciso misturar, sabe? Pra obter aquela cor. Isso vale no digital também. É interessante esse fato. Acho que não sei se por ter estudado isso também, talvez. Por que que eu tô tampando a boca do peixe, senhor? O que é isso? Eu tenho que destampar a boca do peixe. Aí, ó. Eu acho que agora ela tá... Não tá no lado certo ainda, olha. Ah, meu. Você tá de brincadeira. É pra lá mesmo. Ai, não, Lara. Era aqui, ó. Oh, caramba, viu? Tava no lugar certo. Tava no lugar Pô... O perfeccionismo, viu?! O vermelho que eu gosto é um tom específico É aquele vermelho sangue Mais escuro, um pouquinho puxado por vinho É, mas não aquele vinho rosado, né? Imagino É, eu também tenho isso com vermelho Eu gosto pouco de vermelho, na verdade Não curto muito Não é minha cor favorita Mas eu tenho essa questão Se ele for meio rosado, já não gosto O vinho que você diz seria mais um tipo sangue mesmo, né? Porque daí tem o bordô, por exemplo O bordô é uma cor que eu particularmente não curto muito, não Apesar de achar bonita, mas eu não acho que combina com... Não! Ai, caramba, não! O que eu tô fazendo? Eu me confundi de novo Sério? É, vai demorar É aqui mesmo Onde você vai? Aqui, ó Vermelho mais escuro, mais sangue mesmo E vermelho muito claro Ah, é alaranjado, eu também não gosto Tudo que pede pro laranja ou pro rosa Eu também não tendo a gostar muito, não Roxo, por exemplo, é uma cor que eu amo Mas se você analisar aqui o meu roxinho Você vê que ele tem mais tonalidades de azul Do que de rosa Se for perceber bem Ele não é um roxo quente Ele é um roxo frio Dá pra perceber isso, né? Não, ela tá bem embaixo da ponte agora Ai, que ódio Ela tem que tá um pouquinho mais pra direita Ai Que troço chato de fazer E aí, Gabriel, tudo bom? Como é que você tá? Eu gosto daquele roxo escuro mais avermelhado Ah, então mais pro bordô, então você gosta Eu não, eu já prefiro frio Tudo que é tom quente Me incomoda um pouco, assim O único tom que eu sei que vai amarelo E eu amo É verde Por incrível que pareça Agora sim, ó Tá certo? Tá bem na divisão ali Tá Tô bem também Muito bem A gente comeu uma pizza Pizzinha Agora tá certo aqui? Tô bem calhada aqui nas fases Mas tá indo Ah, agora tá certo Oh, meu Deus Agora sim, ó Vou ter que puxar um pouquinho mais pra cá, né Consegui Usar de Ponte ali Oh, meu Deus Ah, deu Bordô não Tipo o beterraba Ah, tá Entendi É que o bordô é mais pro rosa, pro roxo, né Ojo, rosa Verde esmeralda eu amo também É o meu verde favorito Eu não gosto de verde limão, por exemplo Verde limão que é mais amarelado Eu não gosto Eu coloquei assim a cor Porque combina com a Grécia, né Tô meio Areia Vermelho é a minha cor É, vermelho é bonito, assim Não vou mentir Mas eu particularmente não me sinto muito bem Com coisa vermelha Não sei Apesar do óculos aqui Mas o meu tipo de tom De roupa, essas coisas É esse aqui, inclusive Que é azul Verde, né Uns verdeado Aliás, uma das minhas cores favoritas Se não a minha favorita É justamente o verde água Que é a cor da blusa da Lara Interessante isso Não por acaso, né Sei lá Pegamos a chave Vamos embora dessa sala Que eu não aguento mais Ok Pegamos a chave de Poseidão Faltam duas, hein Aliviada Era um mútil Gosto daquele verde mais frio Puxado pro azul Eu também É esse verde água, né Que é super bonito Eu gosto também As minhas cores Inclusive são as da decoração do quarto Aqui, né Eu gosto muito de preto Mas, assim Eu evito ter Parede e objetos Muito carregados na cor preta Pra não causar Um ar pesado Bom, eu estudei decoração, né A parte de design de interiores Pra quem não sabe Então, pra quarto É uma cor ruim No caso do... É muito pesado Na verdade não é que é ruim É pesado O branco Eu tenho quase que tudo em branco Aqui os móveis As coisas A mesa Tudo Penteadeira e tal E o... Por que que eu tô apertando Se eu já for embora? Aí E eu gosto muito das cores azul Roxo e verde No caso do azul e verde Eles têm umas nuances Então eu gosto muito do verde escuro Verde folha, esmeralda E do azul Tiffany, né Que é esse meio verdinho água também Ali da cor da almofada Sim, verde com roxo É perfeito Bruxesco demais Eu, nossa Sempre achei essa combinação Uma das mais bonitas De todas as cores Assim Verde com roxo Pra mim Se não é a mais bonita É uma das Porque realmente As combinações são importantes, né Inclusive pra você Ter o ambiente, né No caso de um quarto Por exemplo Se você tiver vermelho Que nem o Vini Adoro vermelho Vermelho Se você tiver parede Principalmente vermelho Que era o caso do Degnish Ela causa um Um Mostrar um pouco estranho Assim Pra quarto não é ideal Pra cozinha é muito bom Desperta fome e tal, né As cores falam, né Então no caso do vermelho Ele não é uma cor indicada Pra quartos, tá Te deixa muito agitado, né Nervoso Com fome Com vontade de fuder Alguém Não que isso seja ruim Mas Preto com laranja E luz LED Vai ficar bem Half-Life, né Então Laranja É O laranja Bem como o vermelho, né Porque afinal de contas Ele é filhotinho Do vermelho com o amarelo Ele é mistura Ele também não é uma cor Muito agradável Pra quarto Pra escritório É uma cor do criativo, né Uma cor Vamos no Atlas agora? Então assim Que nem Itaú, por exemplo Usa laranja, né Tem as marcas aí Que usam laranja Muitas marcas usam Mas não é uma cor assim Que pra quarto Especificamente Acho que não funciona muito bem, não Pra quarto O ideal são cores leves Mas também não abusa muito do azul, tá Cuidado com o azul muito forte Por exemplo O azul Royal, né Que a gente fala É aquele azul meio bique Também Tinta de caneta Mais escuro Ele não Ele às vezes Dá um pouco de tristeza Desperta um pouco de tristeza No ambiente Pra totalmente ligar as emoções Verde menta Nossa, eu amo verde menta É bem bonito Dar as duas paredes De verde esmeralda Uma de roxo púrpura Combina super Fazer a decoração Com essas cores Pra expressar Minha bruxice Sim, com essas duas cores Então Maravilhoso Você pode combinar elementos Também pretos Brancos Eu uso muito prata Aqui no quarto Aqueles vasinhos ali Aquele trio de vasos Ali São prateadinhos Os de cima São branquinhos Eu fiz umas prateleirinhas Ali bem pequenininhas Na minha cabeceira Eu achei que tava faltando Alguma coisa ali E resolvi colocar Uns vasinhos Com plantinhas artificiais Eu tenho plantas naturais No meu quarto também Que no caso É essa daqui Que também dá pra ver Tá pra cá E essa árvore É aquela que eu Cansei já de falar pra vocês Que é de origami E tem as cores também Na decoração do quarto Verde, azul E roxo Vamos lá Tuas árvores não foi ainda, né? Não foi, né? Não Tem que subir É isso? É Nossa, que rolê Vamos lá É Pra decoração de ambientes Realmente o quarto é Meu Pelo menos aqui As cores que eu coloquei Me deixam muito confortável Muito bem E tem que ser assim Pra quem gosta de rosa Por exemplo É uma boa cor também Pra quarto Cor gostosa Que eu particularmente Não sou muito fã Mas rosa é bom também A cor da ternura Eu tinha que subir Tudo de novo Mesmo, né? Daí eu tenho que descer Por aqui Vai Vai nessa Ai meu Deus Tá certo, né? Belezinha Então, detalhes em vermelho Eu aprovo Eu como designer Eu acho que Eu recomendaria assim Se você gosta muito de vermelho Que é o caso do Vini também Investe em acessórios Um vaso Uma almofada Vermelha Mas nunca a parede, tá? Opa de cama Depende Opa de cama é meio pesada Também, vermelho É muito grande, né? Porque é muito grande E cor muito chamativa Costuma ser bom pra quarto É que vocês não conseguem ver Essa minha parede Desse lado aqui Porque tem bastante Elemento em preto Até pelo PC E as coisas Não os periféricos É tudo bem preto Apesar de que meu sonho É um setup branco Que eu ainda vou fazer Um dia Ai, pulei na hora errada Quase Meu Deus do céu Você é louca O que você fez? Nossa, por um instante Eu não sabia Se eu tava entrando Ou saindo de uma sala Tô tão cansada Já dessas salas Ok Temos águas Peraí, como é que é o esquema aqui? Tem que esperar voltar tudo Vai filhão. E agora? Meu Deus. Pensa, pensa. Acho que vai cair essa bola em você. Vai, vamos lá. Tá, já entendi. Run! Não, não é agora? Tá, eu tenho que segurar aqui, depois ali. Ah, tá, eu vou atirar, ela vai cair e aí eu pulo. Isso? Não, filha, o que você tá fazendo com essa arma aí? Tá doida? Ah, você vai me dizer que eu tenho que ir lá em cima mesmo. Sério? Putz, isso aí é foda, hein? Vou pegar esse cartuchinho aqui. Não, não pega! Cara, onde que o... Eu não sei porque ela não pega. Olha lá, tá vendo? Ela não pega, ó. Eu tô apertando pra ela pegar. Ela não quer pegar. Tá bom, Lara. O que que manda? É a Lara que manda no jogo, gente. Olha lá, pronto. Solta. Bora, vai. Acerte, vai. Meu Deus. É aqui, é aqui. É aqui. Ah! Não! Nossa, é muito rápido. Bora aí. Já tava com o dedo preparado. Já é, gente? Aqui. Vamos lá. Não, é esse caminho mesmo, né? Eu tenho que ir pra cá, depois pra lá, depois pra lá. Nossa, tem que ser bem rapidão, né? Perto. Deixa eu ver a distância que eu consigo atirar. Eu não queria muito pra lá. Ah, eu tava na posição errada mesmo. Tá, eu tava muito perto. É, não precisa ficar tão perto, assim. Daqui deve dar. Quanto mais coisa, tipo, espaço tiver ali, melhor. Let's go! Clipem os momentos bons também, pode. E agradece, viu? Aí vai também. Pô, nem era pra acontecer isso, mas tudo bem. A curva da bola ali foi meio troll, mas tá bom. Ai, ai, viu? Não dá pra tirar daqui, não. E assim? Ai, jogo. Te amo. Não? Não? Ok. Não, tá, eu não preciso ir para o lado, ali é só pular e esperar a bola passar. Acionar a alavanca antes da bola? Ah, é? Hum, então tá faltando coisa. É bem que eu percebi que o tempo tava muito curto, mas ali eu ia fazer o seguinte agora, eu ia tentar pela estratégia de pular, de dar o jump, aí no tempo que ela cai a bola passa, entendeu? Funcionaria. Na verdade, esse par é isso que faz. Mas, vamos ver a alavanca então. O que a alavanca faria? Uma alavanca na esquerda? Ah, ali, ó, pois bem. Por que ela não tá pegando nenhum negócio? Por quê? Ó, ela não tá abaixando pra pegar. Eu não sei, desbuga. Ah, então na verdade eu tenho que retornar, porque a bola vai ficar no buraco e eu vou passar. Ah, agora faz sentido. Olha lá, ela não quer pegar. Que ódio. Negócio. Bom. Pegar o artefato ali, não dá? Não dá, né? Segura, Átula. Segura o mundão. Agora... Yes. Run! Meu Deus do céu. Ai! Não! Eu pulei. Eu juro que eu pulei. Eu pulei. Vou refazer meu cabelo aqui, que tá um caos. Diana Jones Vibes, total. É, tem que refazer o mundo com a minha, que eu não passei gel hoje, porque aquele gel, a letra tá aí ainda, aquele gel que eu passei no evento, cagou meu cabelo todinho. Odiei aquele gel. Eu ia comprar um outro negócio de pomada lá, mas aí eu acabei usando o que eu tinha. E aí ele ressecou muito o meu cabelo. Aí eu já hidratei, já fiz, mas pra ele ficar firme, a trança... Ó, vocês que gostam desse negócio de cosplay também, pra ficar firme o cabelo eu tenho que usar, entendeu? Senão... A Lara tá com a trança comportadinha assim, quem vê pensa, né? Mas o cabelo sai do lugar fácil. Nossa, aquele dia ficou um terror, meu cabelo ficou todo duro. Depois que eu cheguei em casa, eu tive que colar com água morna, foi horrível. Também que eu não pus laque, né? Que laque é, então, bicho, maria. Laque é daí que eu ia colar mesmo. Mas, ó, tá vendo ele... Olha o nó, isso aqui é uma trança. É que a ponta, ela fica assim, ó. Eu tenho que fazer tudo. Agora foi. A Lara deve usar, mas não sei se ela quer, não. Ela é que não aparece no jogo, óbvio, mas ela deve refazer a trança umas 500 vezes por missão, com certeza. Pulando desse jeito, você acha? Nem no ala que é que segure, não. Mesmo se eu aplicar ala que é aqui, não adianta. Eu já fiz isso no começo das lives. Pra não precisar ficar refazendo no meio, assim, eu colocava, mas não é legal. Não faz bem pro cabelo. Aqui é uma coisa só pra situação emergencial, gente. Ficar botando muito laque no cabelo não faz bem, não. É, então, imagina. Mergulha, depois volta, imagina. Ela torce o rabo, é. Um legend, é verdade. Ó. Consegui, consegui sim. É que no dia que passa fica um cocô mesmo. Por isso que tava assim, daquele jeito. Mas é que em evento não tem como. Em evento eu passo porque não dá. Sim, foi muito legal, né? Ontem a gente jogou depois da live ainda. Bora, dá uma apertada aqui. Eu ponho o elástico de novo. Eu torci sem querer aqui. Pronto. Vamos. Estamos prontos, vamos. Ficou toda torta. Senhora, essa mira desse controle dá vontade de jogar na parede, esse negócio. Sem brincadeira. Tá de jogar o celular na parede. Só que aqui é o controle mesmo. Vai, Lara, vai. Só vai. Eu não queria essa câmera, mas tudo bem. Acho que não, porque vai ter o se limpandinho às 11 horas. Gira um telefone fixo. Porque o telhão está molhado. Sim, total. E daí é a prova d'água. É. É, Lara. É, é foda. Agora vai, hein? Mão de Deus. E eu não consigo pegar munição. Eu tô tiltada. Não consigo pegar. Por quê? Tô, Lara. Faz uma volta só. Faz uma volta só. Sem firula. Vai, vai. Ah, agora quebrou esse negocinho ali. E por isso. Agora sim. Só vai. Esses são os bugs, sim. Não, não é aqui. Espera. Abriu? Abriu. Ah, é que tem coisinha do outro lado. Ó, ela não pega, tá vendo? Ai, que ódio. Ok. Será que agora, depois do checkpoint, ela pega? Ah, ela não pega. Mano do céu. Do lado tem o secret. Ó lá. O Grapple geralmente funciona a uma certa distância. É, pelo visto, não é essa. O que eu vou fazer? É aquele chãozinho ali. Não. Meu Deus, Lara. Será que é isso, minha filha? Tomei dano de graça ali. Tonto, agora sim. Ai. Meu Deus do céu, velho. Não. Volta. Aí. Pronto. O que isso faz? Só isso? Graça, hein? Não, pera. Peraí que eu tô tentando ler o chat e jogar. Sim. Tem os modos pra colocar a trança nela. Eu, particularmente, eu acho um absurdo terem tirado a trança dela. Foi uma das minhas revoltas, assim, com os modos. Quer mexer na roupa, mexe. Mas no cabelo, não. Não. Tá entendendo? Obrigada, Atlas. Falta só mais uma. Aham. Por que que você tá com a shopping toda vez? Tá. Ué? Você tinha feito isso? Presidente Evil? Não vi ainda. Não. 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 Também, também. Pistola dupla, também. Com certeza. Terei munição de peixe? Tô louco. Já tirei ali. Só esse chãozinho. Ah, olha lá. É festas. É a última, né? É. A gente foi na Damocles. Aí é festas. É a última, então. É isso? O que falta? A gente. Ah. Por aqui mesmo? Episódio 3? Eita. Joga o Oni Pistols? Sim. Ah, então. Eu não sei se eu vou fazer um dia, mas quem sabe. Por que eu não me amarro nessas coisas, não? Eu quero fazer lá o outro modo, lá. Festas. Amor de Deus. Meu Deus. Vamos assistir um negócio agora. Acaba essa fase por hoje, vai. Acho que vai ser só essa, viu, gente? Porque é tão grande essa fase. Tão longa. Nossa! Eu tinha esquecido que a porta caía. Foi a minha única chance. Ou ela volta? E agora? Nossa! Ainda bem que tem esse canto aqui. Não! A porta caiu. Aí eu falei, e agora? Fudeu. Eu não consegui aproveitar a oportunidade, mas tem outro caminho. Eu esqueci que essa porta caía. Do lado. Use a minha munição favorita. Minha arma favorita. Do dois. Sim. Ai. Ai, ai. Desculpa. Perdeu. Perdão. Foi a pizza. Tá, vamos lá. Eu não lembro. Fala chata. Mais uma. Tá aqui? E aí. Tá. Tchau. 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 Gente, eu quase sempre Eu quase sempre faço isso Porque foda-se Eu fico muito puta com essa parte Tá Agora É o seguinte Teve muita modificação esse comparado com o original? Sim, bastante até Bastantinho Tem, tem sim Mas eu sei que tem uma galera Que fala mal, que não gosta do remake Mas vou falar bem a real pra vocês Eu acho O Anniversary um remake Muito honroso Tá? Muito honroso Verdade É um excelente remake Tá? Não, era só pular pra trás Que altura Toda vez isso Aí Ah, foi no canto errado Meu, ela não tá pegando munição Fugou de vez Esse negócio Olha Ela não quer pegar munição mais Deco no buga Secret Tá full? Ah, tá Não, porque O outro tá full também Vini O outro lá também não quer pegar mais O da outra munição Era pra fazer isso, né? É De cá Deixa eu ver Então não é aqui Aí Não Não Tá É Agora o outro lado Windows 10 É Windows 10 é Eu não atualizei pro 11 Não vou atualizar Porque Não tem suporte pra Pra Tomb Raider Ainda Mas não que eu saiba Eu prefiro ficar no 10 Não tem suporte pra Não dá pra agarrar ali Fui seca ali Agora é... Peraí Não dá pra agarrar ali Ah, mano, esse checkpoint dá de sacanagem com a minha cara, né? Que ódio Que saco Que eu não queria Não é assim que sobe Tá, ele salva pegar o secret, mas não salva o negócio Deve ter Sei, nunca vi Tranquilo Toma em banha, toma em água Hidrate Ai, Lara, Lara, te amo Aí Vem pra cá, vai pra lá Ai, que saco Tô chato Obrigada Porque hoje é sábado Gente Seus fedorentes, seus otacos fedidos Bora tomar banho Será que agora foi a funcionar? Eu também, toma banho todo dia Eu, hein? Eu, hein? Às vezes até dois Dependendo Porque, né? Tá muito quente Daí nem liga o gás É que aqui é a gás E aí Eu tomo banho Geladão Gostoso Que horror Sim, duas vezes no calor Eu também Dependendo do lugar que eu tô Se for Fortaleza, por exemplo Eu tinha que tomar sete banhos Eu não tô zoando Eu não tô zoando Mas eu me ouvi Obrigada Toma banho de roupa? Não, acho que só eu vou beber, né? Não, toma banho de roupa, não Não toma banho de roupa Meu cabelo sujo hoje? Credo Para lavar esse cabelo Eu lavo meu cabelo todo santo dia Por motivos óbvios, né? Nem precisa também Mas senão a raiz apodrece, inclusive Meu cabelo é muito grande Muito cabelo Ele demora para secar E aí eu Eu não lavo todo santo dia, não No calor tem que ser mais vezes Mas no frio Dia sim, dia não Aí tudo bem É, é verdade Sim Mas é porque também A temperatura lá facilita Também, né? Convenhamos É mais na Europa Viu, Gabi? Piscina? Eita Não, mas piscina Não é banho, né, gente? Diego Tudo bom? Como é que você tá? É assim Longa É frio demais, é Sim, na Europa sim Uma vez por semana Porque Eu tava com química Tem secador pra secar ele Já peguei todas as chaves, tá? Bora Pode ser? Não, é aqui Aê, boa Bom, nós pegamos todas as chaves Finalmente E vamos abrir todas as portas lá Solta Os leões aqui, não Os leões aqui, não Leãozinho Depois Sim Nossa Demais Puxa, de frango na gaveta Que isso, gente? Tá falando Ó, girando a chave Ai, meu Deus do céu Obrigada Não aguentava mais Ok Bom Ah, não vem nada Coliseu Gente, eu acho que eu vou parar live por aqui Chega de live por hoje Ó, a gente vai voltar provavelmente na segunda-feira, tá? Por quê? A União tem compromisso amanhã, ok? E eu tô também correndo com a revista, tá, gente? Porque como teve muita coisa esse mês Tá meio apertado aí Pela questão da Dos eventos e tal Então eu vou ter que fazer as matérias pra revista também Sim, Midas também É, a Midas tem que pegar as barrinhas e tal Deixa eu parar por aqui já, então Ó, save, já deu save, mas E é isso Nós continuamos então segunda-feira E provavelmente voltamos aqui Ou na terça, tá? Porque na segunda eu quero ver se eu reponho o banjo Que eu tô pra fazer essa live já faz um tempo E eu não consegui ainda Tá? Então nós continuamos na próxima, tá bom? Aviso vocês qualquer coisa lá no Instagram Pra quem não me segue PlayPaulaGames Vejam as fotos dos eventos que eu fui Ficaram ótimas, tá? Pra quem não esteve lá comigo O quê? Você não pode ser mal? Vai, vai Vai ter live na semana Porque é pra repor dos eventos E também porque eu tô correndo com a revista também Tá bom? Mas é isso aí, meus queridos Pra quem quiser ver no VOD A live de ontem foi muito boa do Rock Foi muito engraçada Muito divertida Tá? Boa noite, meus queridos Fiquem com Deus aí, tá? E vejo vocês Ai, agora que eu vi Vou ter que... Ixi, Maria Peraí que eu vou... A minha USB morreu Eu vou ter que desconectar pra conectar o teclado Pra conseguir sair do jogo aqui Porque não tá... Peraí Sai por aqui, né? Deixa eu ver se ele sai Peraí Sai É porque eu tô sem o teclado Temporalmente Já vou arrumar o USB e o LED essa semana também Provavelmente amanhã E é isso, meus queridos Obrigada pela companhia mais uma vez Tá bom? Ótima noite pra vocês também, tá? Ah, Cine Pandinha Hoje às 11 horas Não esqueçam, hein? Daqui a pouquinho, então Aproveitar pra Tomar um refresco lá Fazer pipoca E a gente já volta Lá no server da Pandinha Beijo! Vejo vocês E até mais Tchau! Tchau!